Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a uma conversa online, inserida nesta programação paralela da exposição do Eduardo Soutemora. Nós vamos fazer uma conversa hoje sobre o tema, o título, o intercampos e inflexão, que junta alguns colaboradores, ex-colaboradores do Eduardo Soutemora. Nomeadamente temos connosco o Tiago Figueiredo, o Camilo Rebelo, a Graça Correia, o Francisco Vieira Campos e também como nosso convidado o João Carreira, que também está aqui connosco presente. Eu, tendo em consideração que isto é uma conversa e que o interessante, mais do que conversas individuais, seria interessante realmente termos a oportunidade de falar uns com os outros e estarei também atento e eventualmente perguntas que possam surgir no chat, em paralelo no Facebook. O que eu ia sugerir é passar diretamente para as apresentações, poupar algum tempo e tentar ser o mais conciso possível nestas cinco apresentações, para depois então termos uma conversa mais aberta, informal, e onde eu tentarei também, obviamente, levantar algumas questões ou pelo menos algumas provocações. Nesse sentido, passava desde já a conversa ao Tiago Figueiredo, a apresentação do Tiago Figueiredo. A quem agradeço, obviamente, também pela disponibilidade de estar aqui. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, não, boa tarde. Eu vou fazer uma pequena apresentação, muito breve, nós somos cinco, muito breve, dez minutos, sobre a minha experiência de trabalho com o Eduardo, centrada diretamente em dois projetos. Isso é uma coisa rápida. Próximo slide. Ele já está... Bom, eu conheci o Eduardo em 98, quando trabalhava no escritório do Humberto Vieira, colaborando nos projetos da Alfândega, Miragaia e no Centro Português de Fotografia. Os desenhos chegavam-me já muito resolvidos e eu transcrevia aos papapel rigoroso. Nas visitas à obra do CPF, viam o Eduardo resolver muito rapidamente os problemas de obra, iludindo-me totalmente que não ter dúvidas. O próximo. Acabado... Acabado do CPF... Podia para mudar o slide, se faz. Acabado do CPF, iniciei a minha colaboração com o Eduardo no escritório do Aleixo. No escritório, as paredes estão carregadas de imagens, de imensas imagens naquele espaço, que sempre me fascinaram. São desenhos e fotos de obra, tudo agrupado aleatoriamente, à partida. Sete alçados do projeto de Viana, tornaram-me logo claro, porque a dúvida é o princípio da sabedoria. Pequenos textos, a palavra exata em recortes do público, imensas imagens do Miles Davis, talvez pelos seus saltos de personalidade e inovação. Cartazes do Mies, do Rossi, do Sisa, destacam-se do caos aparente. Outro. Tudo faz parte do imaginário do Eduardo. Eu pedia que o slide, ou, tudo faz parte do cenário do Eduardo e pode servir quando menos se espera, no decorrer de um trabalho. Da experiência que o Eduardo interessam mais os processos e métodos de trabalho, na abordagem a tão diferentes projetos, entre os quais se destacam aqui o Convento das Bernardas, em Tavira, e a Ragem de Forstua. Outro. O Eduardo arranca para o projeto arriscando o desenho. O desenho, resultado da intuição, no entanto, é consequência de uma investigação e saber acumulados. É feito da memória que foi sendo construída, trabalhada e amassada muito antes. O Sisa costuma dizer que o desenho promove a inteligência. No caso do Eduardo, julgo ser a inteligência a promover o desenho. Não faz uma análise teórica do problema, entre aspas. Prefere pensar pelo desenho, apoiado em imagens, resumo, na procura da solução. Chega mesmo a dizer que muita teoria perturba o arranque do projeto. Outro. Nas Bernardas, transformar em habitação... Podia que me laçam para o próximo slide. Há aqui uma demora da imagem, mas vamos tentar continuando. Nas Bernardas, transformar em habitação a ruína de uma fábrica, que em tempos foi convento, entusiasmava o Eduardo. Porque o património cumpria o seu principal dever de ser reutilizado com diferentes programas. O processo inicia-se com visita local, mas logo no regresso ao Porto, esqueçam uma proposta. Este desenho, ainda bastante incompleto, é já uma ideia concreta, muito concreta e conforme a construção, em que decidem, em continuidade de linguagem, fechar o grande pátio e construir um corpo cemido de rádio em frente às salinas. No escritório, depois estuda-se o programa, o regulamento e tudo mais, e a altura de fazer o desenho uma, duas, vinte vezes. Próximo slide. E quando tudo já parece estar a ficar resolvido? Está necessário redesenhar com mais perfeição. Porque é nesta fase de mais resistência e maior transpiração no trabalho, em que até ficamos um bocadinho anestesiados. O Eduardo tem um distanciamento autocrítico ao projeto e consegue corrigir o essencial. Nas Bernardas ele diz preferir ir trabalhar no filme da navalha, diz que gostava de procurar a naturalidade das coisas, não sei muito bem, ensaiando desenhar telhados e janelas, que era o ponto crítico aqui. Outro slide. Na composição dos alçados, de caráter mais intuitivo, usam-se maquetes de alçado frente e verso, que se podem girar e encostar umas às outras para se perceber melhor o projeto, que ajudam muito mais facilmente a organizar regras de localização de cada janela. Coisa complicada para o Eduardo, nunca percebi muito bem porque é essa dificuldade que tem, mas estes alçados permitiam muito facilmente perceber-se a relação da janela no interior, no exterior e com os alçados que lhe estavam próximos. Outro. E o Eduardo, livre de complexos, podia que passassem ao slide o seguinte, por favor. Livro de complexos patrimoniais, antes, anteriores, por favor. Livro de complexos patrimoniais ou outros. Fecham-se, abrem-se, movem-se, redesenham-se centenas de janelas, novas ou existentes. Chegam-se mesmo a transportar janelas de corpos existentes para corpos que se querem parecer existentes. O acto de projetar nunca é um processo linear com o Eduardo. Há sempre a pôr em crise o projeto, mesmo em obra, continua a pôr em crise o trabalho que já fez, desenvolvido, que já fez. Outro. Tem necessidade quase de testar-se, se feito de outra forma ou ao contrário, não estaria melhor. Outro. Pronto. E então, em obra, decide alterar coisas que já estavam definidas. Uma coisa bastante interessante neste projeto que decide então não fazer o rebuco exterior. nos corpos novos, claro, que ele tem que existir, porque são até de capote, mas nos corpos novos do convento, ou do antigo convento, decide não fazer o rebuco exterior, pintar diretamente sobre a base dos muros, com a imagem daquele projeto do Algiati, já não sei onde, mas na Suíça, revelando as diferentes camadas de intervenção e conseguindo um caráter mais abstrato e moderno. Porque este projeto tinha um… podia cair assim numa certa… um bocado mais pitoresco, se quisermos, com os telhados e com a… o reboco sentia-se que poderia provocar isso. Outro slide, por favor. Pronto. E depois, com uma série de pérgolas metálicas e com certos de secores, consegue-se… mas com as pérolas conseguem-se esconder os 70 automóveis, as mais de 100 máquinas da AVAC, porque aqui as máquinas criam-se muito sossegadinhas e caladas. Outro. Outro. Outro slide que deve estar a vir aí. Ficamos todos na piscina. No projeto da barragem… no projeto da barragem o Eduardo já joga em casa com o seu público, orienta-se seguro, com as suas referências mais próximas e habituais, o MIS, o modernismo, a experiência que tem do estádio e do metro, aquela série de fotos industriais do casal Becker… porque aqui as máquinas, ao contrário do anterior, aqui as máquinas falam, estão no seu habitat natural, devem mesmo cantar. Outro. Este esquisso é engraçado porque não é muito um esquisso habitual da barragem do Eduardo, mas este é um… não sei dizer se é o primeiro, mas é um dos primeiros esquisos da barragem, em que o Eduardo me explica que a solução passa por eliminar tudo o que parece ser edifício. E tudo o que parece ser edifício em que uma barragem não se consegue eliminar. Portanto, vamos tentar eliminar tudo o que parece ser edifício no sentido da nossa percepção do que é um edifício. Outro. Para isso… outro slide, por favor… mas para isso propõe enterrar o grande edifício da central, que era o edifício que tinha sido o alvo de chungo da Unesco. O edifício da central é todo enterrado, coberto de uma espécie de lares com uma entrada de material que foi aproveitada para ser uma entrada de luz. E sobre essa plataforma constroem-se, organizam-se de uma forma concentrada os acessos, a grua rolante, os grandes transformadores, de uma escala enorme, o giz, uma maquinaria estranha que não vale a pena descrever, e o pórtico de linha, destes pórticos que saem para a linha. Tudo isto como máquinas pousadas numa mesa ou numa plataforma, máquinas pousadas na paisagem. Outro slide, por favor… O depósito de água devia ser um objeto autónomo e que contrastasse com a riqueza natural da envolvida. Não havia esta coisa de nos termos que esconder. O Eduardo o que não queria era a aparência de edifício. Este seguiu as chaminés do Corbusier e aquela série de depósitos. Também me lembro de um depósito do Pedro Bandeira, mas no caso muito estes depósitos do Casal Becker. Outro… e o depósito foi colocado aixo da ponte, na cota em que os engenheiros definiram um cone invertido. Um outro edifício, como este, mais simples e descolado da grande central hidroelétrica, é o que a lei se chama, a lei europeia, um posto de observação em controle, o POC. E mais uma vez aqui o Eduardo queria anular o efeito de edifício, mas havia a dúvida de como fazer este edifício. Começou-se por optar por um caminho tipo os bunkers e de fazer um edifício cilíndrico, uma espécie de disco cravado na encosta, que temos a imagem aqui do que se fez na enquete, ao lado direito, ou elevar, com base neste é mesmo o primeiro desenho, uma caixa metálica na escarpa, que tocasse pontualmente com os pés, quase, o solo pontualmente, que fosse pousada na escarpa à imagem de uma estrutura japonesa. Outro slide… Bom, destes testes que foram feitos foram desenvolvidas ambas as soluções, foram desenvolvidos os programas, desenhados rigorosamente. E o Eduardo acaba por optar por uma solução mais misiana, mas se calhar… não sei se… ainda assim sem o caráter de edifício, porque ela é bastante abstrata na paisagem. Outro… No projeto da barragem segue-se um pensamento mais dedutivo e sistemático. Faz-se um trabalho como de síntese, tem que desenhar soluções de tipo, para as escadas, para as portas, para os armários, para as guardas, porque tudo isto vai ser repetido imensas vezes e vai ser usado com força, tem que resistir. Outro… Aliás, neste tipo de projeto, para ser operativo, tem que se trabalhar em contínuo com os engenheiros. Não é o tipo de projeto que dá para ir-se tanto com eles de vez em quando. É um trabalho mais de permanência, porque nós não percebemos nada do que estas máquinas com que se vai ir trabalhando. Há sem permanência com os engenheiros e é tão importante o que nós desenhamos, o que se possa chamar o desenho do arquiteto, mas para a arquitetura toda é tão importante o que desenhamos como corrigimos ou subtraímos no desenho das especialidades. Outro, por favor. E então desenham-se, tipificam-se, ordenam-se os traçados de ventilação, de iluminação e outras infraestruturas. Em engenheiros de coordenação resolvem-se problemas técnicos que às vezes nem percebemos do que estão a falar. mas sempre a tentar convergir nesta solução que o Eduardo definiu, que as coisas são máquinas, devem estar arrumadas e criar-se a melhor coerência entre projetos sem a tal questão dos edifícios. Outro, e às vezes ser ingénuo, é engraçado porque ser ingénuo nestas reuniões com 20, 15 pessoas, ser ingénuo à mesa dos experts, porque não é propriamente o engenheiro habitual que nos aparece nos projetos outros, não é? Ser ingénuo ajuda-nos a que, por exemplo, eu ter transmitido que a curvatura da barragem podia estar muito bem calculada, mas apresentava-se torta e quebrada, julgo que se percebe aqui no desenho de cima, e que era urgente de redesenhar uma curva elegante. Lembrava-me, pronto, é com uma certa ingenuidade que conseguimos lançar isto na mesa, mas lembrava-me sempre de uma história que o Eduardo repetia vezes sem conta que um avião só voa se for bonito. E outro, pronto, paralelamente tive a oportunidade de trabalhar com uns projetos que o Eduardo desenvolvia com o CISA, desenvolviam-lhes aí um conjunto, foi o caso da Serpentane, um projeto muito rápido, nove meses e muito intenso, e o Metro Nápoles, isso é um projeto que nunca mais acaba, que já levam 15 anos, aliás, ele já está a fazer metade do caminho no meu escritório por questões de arqueologia, a andar à velocidade da arqueologia. O reconhecimento profundo entre ambos, e há uma sensibilidade inteligente, não sei muito bem explicar como, permite-lhes estas duas personagens trabalharem em conjunto, convergirem, e talvez para uma ou outra arquitetura que individualmente cada um por si não faria. Outro, trabalham na curiosidade um do outro, uma coisa engraçada, e complementam-se. Os métodos de trabalho são semelhantes, é sempre, eu não diria que não é... Menos teoria e muito, muito desenho. E, por exemplo, a gente vai arriscar sobre ideias, fazem-se muitos destes desenhos a várias mãos sobre o papel, o papel está em cima da mesa e as canetas, os lápis, a caneta preta ou azul, vem-se arriscar assim várias hipóteses, em esquiços rápidos que alimentam e permitem a discussão do projeto em excessivas sessões de trabalho. Outro, e foi nestas sessões com ambos, mas principalmente nas maravilhosas viagens que fiz com os dois em Itália, que entendi outra coisa que o Eduardo repete, que em todas existe arquitetura. Aliás, é muito curioso este lado do Eduardo, é capaz de ir ao dentista e vir de lá com conversas sobre a estrutura do dente e o pilar e o acabamento, vai tudo da arquitetura. Esta fotografia é curiosa no humor dele, pronto, porque está aqui um pedaço de uma estacaria de botão e ele está um bocado como que a fazer aquelas fotografias que há no par tenão junto aos pedaços de colunas de mármore. Outro, entretanto, eu tinha o escritório já a funcionar desde 2005, mas só depois de vencido um primeiro concurso público na Suíça, onde se consegue receber o que se trabalha. Em 2014 comecei a trabalhar a tempo inteiro nos meus próprios projetos. Outro, é do pensamento do desenho plural, isto é, o desenho nas suas formas variadas. Quando digo desenho pode ser esta maquete, como é óbvio, que se estrutura a prática da nossa atividade. Outro, que com um alfabeto definido, outro slide, por favor, vamos ligando e construindo frases que ainda faltam num texto que se quer fazer. Continuo de forma autónoma, o método e a prática do ofício que aprendi fazendo com o Eduardo, consciente do que eu sou, não fui sozinho. Agradeço ao Eduardo e obrigado a todos. Obrigado, Tiago. Obrigado. Eu passava então agora a conversa ao Camilo Rebelo. Bom, antes de mais, não sei, ainda não tenho imagem, mas antes de mais, boa tarde, quase já boa noite. E muito obrigado pelo convite, por estar a participar nesta conversa sobre o Eduardo. Se calhar a próxima imagem, por favor. É sempre muito difícil falar do Eduardo. Nunca falei, é a primeira vez que estou a falar sobre o Eduardo publicamente. E ainda mais difícil se torna. Escrevi dois textos pequenos, porque não é propriamente a escrita o meu exercício de expressão. E, portanto, é a primeira vez que tenho que falar mesmo. De qualquer das maneiras, trabalhei quatro anos com o Eduardo em doze projetos distintos. E achei que não devia falar propriamente dos projetos. São públicos, são publicados, a maior parte deles foram construídos. E, portanto, a opção foi falar um bocadinho, não do Eduardo como amigo, porque isso seria expolo, mas no sentido de falar do Eduardo enquanto arquiteto, enquanto pessoa e arquiteto e enquanto ex-colaboradora dele. E, nesse sentido também, o que é que ele contribuiu para mim, na minha vida profissional. Começo com esta imagem, que é uma imagem que, há uns anos atrás, em Vevey, na casa do Corbusier da mãe, foi uma visita de estudo, por assim dizer, em que fomos ver a casa, não pela primeira vez, mas pelo mapa aí, terceira ou quarta vez cada um. Mas, efetivamente, escolho esta imagem porque ela abre-me o tema em relação ao Eduardo. Para mim, o grande tema de trabalho do Eduardo é a questão da janela e a maneira como se percepciona a janela enquanto vão aberto ou vão fechado ou negativo numa superfície ou pleno de vidro. Essa foi sempre, para mim, o seu maior motor, o seu maior desafio. E eu acho que ele encerra em si uma série de oportunidades. E de oportunidades que ele foi sempre, de uma forma inteligente e com sabedoria profissional e conhecimento pessoal, noutras áreas, foi sempre posando de uma forma válida e de uma forma inquieta ao longo de todo o seu percurso. Este tema da janela é, por isso, o tema que eu escolhi para esta pequena apresentação. É curioso que o Eduardo senta-se nas duas janelas, senta-se na janela interior, senta-se na janela exterior, mas, efetivamente, é na janela exterior, que é a janela que o Eduardo, por regra, diz não saber fazer, onde ele encontra a inquietude ou a paz para poder estar a contemplar e para poder estar a refletir um pouco. E, portanto, acho que é muito interessante esta coisa que, muitas vezes, é naquela que nos traz o obstáculo que encontramos a janela de oportunidade para todo o resto. E eu vejo muito isso no Eduardo e no trabalho dele ao longo dos seus múltiplos projetos e das suas últimas obras. Próximo, por favor. A primeira vez que eu ouço falar do Eduardo, eu tinha mais ou menos 16 anos, estávamos em 88, e tinha uma professora de filosofia, que era a Filomena Moura, prima do Eduardo e cliente da primeira casa na Rua do Padrão. A Filomena Moura, que era uma pessoa muito especial, marcou também o meu percurso de uma forma muito particular, levava-nos alunos de uma forma muito descomprometida para a casa dela, a turma. E ia para a casa dela, ou às vezes um conjunto de alunos, quatro ou cinco, a debater e ler filosofia, nomeadamente na época o Boa Ventura Sousa Santos e alguns dos seus ensaios. Como devem calcular esta casa para um aluno de 16 anos que começou a querer ir para a arquitetura, é uma casa muito marcante em 88. marcou-me particularmente o enorme vidro que junta a sala ao pátio-jardim, e marcou-me alguma leveza toda ela que a casa tem, no sentido de não ter propriamente um limite claro na sua relação interior-exterior. Depois se introduz também outro tema que eu acho muito particular, que é o tema da junta. O lado contrário a essa janela desta casa era uma bela tábua, eu julgo que de Nogueira, e que existia no chão junto à lareira, e que mais uma vez nos dava uma espécie de um rodapé aberto, ou seja, fechava e abria o limite da sala. E, portanto, através do acessório também conquistar essa fuga, essa junta que nos faz, ou que faz o Eduardo tantas vezes nas suas obras, no sentido de manter o plano aberto. O Eduardo chamava estas casas mesas, e, portanto, foi um tema que sempre também me entusiasmou, e acompanhei sempre esta ideia da casa como mesa, e cada vez mais isto me parece uma coisa muito pertinente. Nos tempos de hoje, em que a casa é mais do que uma casa. Hoje em dia, nós, com esta condição que vivemos, estamos a viver uma época em que a casa é uma estrutura, e no sentido também de poder ser uma mesa, no sentido de que acontecem múltiplas coisas dentro de casa. Portanto, esta casa como mesa, ou mesa como casa, parece-me também um tema que sempre me motivou, e é transversal à obra do Eduardo. Se eu tivesse que escolher uma figura para ilustrar um bocadinho a maneira como eu vejo o Eduardo, eu escolheria esta incrível tradição basca de levantar pesos, levantar pedras. Eu descobri esta tradição nas múltiplas visitas que fiz ao País Vasco, há cerca de 15, 16 anos atrás, quando eu estava a estudar o Xilida e o Otaísa para o Museu do Coa, e chama-se esta atividade Arrizazotzaila, difícil de dizer. E, no fundo, estes homens são homens de uma extrema delicadeza, porque são homens muito fortes e extremamente sensíveis e sofisticados. É muito difícil, levantam três vezes o seu próprio peso e carregam-no e viram-no. E esta dimensão, eu revejo esta força, esta força mental e espiritual e física, eu vejo-a no Eduardo. E sempre que tomei contacto com esta cultura, pensei sempre, um dia vou usar esta imagem para ilustrar o Eduardo e a maneira como ele segura a arquitetura entre mãos. Próximo, por favor. Um dos temas do meu relatório de estágio, em 95 eu escolhi o artificial natural. Tivemos imensas conversas e ele motivou sempre este pensamento da necessidade de manipular a natureza. E esta é uma imagem do Shibata Toshio, um japonês, e é um trabalho que me interessa muito no âmbito fotográfico, porque ele realmente registra grandes estruturas na paisagem. E realmente escolhi também, com certeza, porque o Eduardo fez uma barragem, fez um estádio no território, mas principalmente porque este tema foi sempre um tema muito presente em todo o tempo em que de alguma forma trabalhei com o Eduardo. E é um tema que hoje me assalta no sentido da minha arquitetura, porque realmente é muito difícil dizer se somos nós que somos os verdadeiros manipuladores da paisagem, e o Eduardo faz disso um tema, no sentido de que o arquiteto está lá, o arquiteto exerce a sua função, manipula a natureza, mexe-se com ela. Mas na realidade a minha dúvida, e também essa é cultivada pelo curso do Eduardo, é se não é o contrário, se não é a paisagem a manipular-nos, ainda que no subconsciente. Eu lembro, por exemplo, há uns anos atrás, quando houve o tsunami do Japão, havia um japonês jovem que fugiu de casa quando houve o alerta de tsunami, e a família ficou toda. E no seu depoimento ele dizia que eu fui o único sobrevivente. A minha família deixou-se ficar em casa porque disse sempre que fomos educados, que a nossa arquitetura conseguimos dominar a natureza. E efetivamente, no fim, a natureza ganha sempre. E esta coisa da natureza ganha sempre, continua a entroncar aqui nos meus pensamentos, e a cruzar-se nos meus pensamentos com os pensamentos do Eduardo, sobre quem é que manipula quem. E, portanto, este é um tema que eu considero que é muito interessante e transversal também ao trabalho do Eduardo. Depois, com certeza, o trabalho do artesanal e do industrial. O Eduardo tem este fascínio enorme pelas máquinas e pela indústria, pela maneira como a indústria pode operar, e a maneira como a indústria vai contribuir para a arquitetura, e muitas vezes ele utiliza-se e recorre das imagens industriais para a própria concepção da arquitetura ou dos temas da arquitetura. E é muito interessante porque é nesta dualidade que me parece também haver um enorme espaço para a energia criativa e conceitual do Eduardo ao longo do seu percurso. Sempre nesta dualidade entre a matéria e a máquina, entre o artesanal e o industrial, entre o handmade e o ready-made, e esta fusão que é sempre um tema de equilíbrio. Eu diria que é o que o Eduardo é uma espécie de DJ que mistura as duas, às vezes há uma que pesa mais sobre a outra, mas efetivamente este é um tema que também sempre me marcou no sentido dos momentos em que o acompanhei ao longo do seu trabalho. Também me parece particularmente interessante a quantidade de referências e de imagens que o Eduardo usa neste sentido. Ou seja, esta é uma imagem do Eduardo Burtinsky e o Eduardo sempre se referenciou e sempre trabalhou muito com imagens de indústrias pesadas e da própria extração de matéria. E, portanto, acho que esse tema também foi um tema que me acompanhou muito no sentido de que o Eduardo mandava-me tirar fotografias e mandava-me olhar para as coisas e mandava-me registrar livros e passávamos noites em casa da Teresa Sisa a fotografar livros para conferências e eu preparei muitas das conferências do Eduardo. E realmente esta fertilidade de imagens que o Eduardo usava e usa no sentido de estarem sempre presentes e frescas a saltar são uma realidade muito interessante e refletem também esse universo. Escolhi esta imagem do estádio do Panathinaico em Atenas porque, ainda que eu acho que o Eduardo tem na sua raiz muito de Roma, da Roma Antiga, é curioso que quanto mais ouço o Eduardo, ainda há 15 dias ele assistiu a uma conferência dele online e ele falou quatro vezes da Grécia em uma hora. E é curioso porque se eu tivesse que dizer, se eu arriscasse a dizer que o Eduardo era mais Heráclos ou Hércules, eu diria que é mais Heráclos, mas isto porque os gregos trabalham sempre com a junta aberta e, portanto, há sempre uma fuga para o horizonte. E eu acho que isso caracteriza profundamente o trabalho do Eduardo e é um tema que eu acho que é o grande tema. Por isso é que eu escolhi a Janela no princípio para introduzir isto. Porque, realmente, na própria Grécia, na Grécia clássica, a junta aberta é sempre o primeiro ou o fim da linha, ou o início ou o fim da linha. E, portanto, todo o estádio do Panathinaico tem a ver com esta realidade das juntas que percorrem em contínuo e que desenham e, ao mesmo tempo, levam-nos com elas. Próximo, por favor. A escala é uma característica que eu acho que percorre sempre por o Eduardo. Num dos textos que escrevi, nas tais pequenas notas que escrevi há uns anos atrás sobre ele, acho que o Eduardo é um homem de grandes trabalhos. Ou seja, sempre vi o Eduardo como aquele arquiteto que desmontou o mosteiro. Eu cheguei a ver o mosteiro do Bouro todo no chão, com pedras numeradas postas a mão no chão. Também esburacou uma cidade para pôr um metro, onde há 50 anos se falava de um metro. Desmontou uma pedreira para se fazer um estádio. Portanto, é um arquiteto da grande escala, de uma escala digna dos tais trabalhos de Hércules, de uma escala que não é propriamente ao nível dos humanos, no sentido de que é algo muito superior. E uma das coisas que o Eduardo contribuiu para mim, num certo sentido, foi nas viagens e nas referências. E esta é uma referência que o Eduardo sempre me disse, que era de uma escala e de uma dimensão incrível, que é a praça principal de Isfahan. E no ano passado eu tive a oportunidade de a visitar. E, efetivamente, reconheço nela muito do Eduardo, porque é um mundo. Aliás, as pessoas de Isfahan dizem que nós somos o centro do mundo e esta praça é o mundo, representa o mundo, tem tudo. Tem o Rajá, tem as mesquitas, tem o Pazar, está tudo lá dentro. E, portanto, é uma espécie de um mundo sintetizado numa praça de grandes dimensões. Próximo, por favor. Um dos contributos que o Eduardo sempre fez... O Eduardo, eu considero, e por isso é que levei aqui mais uma vez para o tema janela, porque o Eduardo sempre foi um abridor de mente e sempre me recomendou livros... Também sempre pedi para ele me recomendar, mas sempre me recomendou livros que foram muito marcantes para mim. Tive dificuldade em selecionar dois. Mas poderia ter aqui mais, seguramente, uma dezena. Não é que eu seja um leitor com um devoto. Não sou. Mas, efetivamente, alguns dos livros que mais me marcaram foram recomendações do Eduardo. Em 94, ele recomendou-me estas seis propostas do próximo milénio. Mal tinha entrado para o escritório. E depois, em 2002, recomendou-me os Objetos Singulares do Baudrillard e com Jean Novel. É curioso porque neste livro, no primeiro, há um tema em particular que me atrai, que é a leveza. Ou seja... E a leveza... Sempre me questionei sobre a leveza construindo peso. Acho que as minhas obras são todas bastante pesadas. E, portanto, a minha reação à leveza é o peso. Ao contrário do Eduardo, acho que a reação à leveza dele é a elegância da fuga e da própria natureza leve da sua arquitetura. E, no caso do Baudrillard e do Jean Novel nestes Objetos Singulares... Podem passar, por favor. Leva-me a uma questão que é a da imagem real e a imagem virtual, que é uma parte da conversa deste livro, que sempre marcou muitos dos meus pensamentos e eu acho que é um tema extremamente interessante que percorre muitas reflexões e muitas inquietudes, que é exatamente se estamos a ver a realidade, a virtualidade ou se estamos a ver uma fusão entre elas. E isto é uma conversa que, no caso do livro em particular, vem na sequência da Fundação Cartier. Mas porquê que eu levanto esta questão? Porque esta questão foi a questão mais presente no debate desta sala, na cobertura desta sala no Museu de Coa. E esta sala é porque é também por causa do Eduardo. E por isso é que também estou quase a fechar a minha apresentação e quero fechar com esta imagem. Mais uma vez, da janela, o Tiago e eu queríamos fechar esta sala com uma espécie de uma questão. O que é que está no princípio da origem? Esta é a sala 1, a sala que fecha o Museu de Coa. O que é que está na origem da arte do Paleolítico? Onde é que começa o Paleolítico? Porquê que é assim? Há várias versões sobre como é que começou o Paleolítico em Portugal. e, portanto, nós construímos uma sala com um pé direito diferente. Acontece que o pé direito revelou-se baixo e decidimos pôr a sala com um teto escuro. Não havia dinheiro, não havia condições, um cliente da obra difícil e o Eduardo intercedeu por nós. Aliás, o Eduardo teve a oportunidade em vários momentos desta obra de nos apoiar e intercedeu por nós no sentido de podermos construir o teto, o tal teto em espelho preto e, portanto, um teto que nos dava um plano aberto, uma janela para a incerteza. E é muito curioso porque conseguimos, ele conseguiu convencer o Ministério a deixarmos construir o teto e fizemos o teto preto e depois um dia contamos esta história ao Ângelo. Esta instalação do Ângelo foi um pedido nosso para o Museu de Coa no sentido de termos um artista contemporâneo a intervir no coa. E foi aceito. E, então, o Ângelo contamos esta história da tal fuga da tal fuga que queríamos que acontecesse, a tal janela aberta, a tal janela de grandes dimensões que nos daria, levantava as questões todas do que era o princípio da humanidade e o princípio do paleolítico. E o Ângelo disse-me, esse pensamento está certo, mas um plano preto espelhado num teto horizontal só nos dá a duplicação da realidade. E, na realidade, ele tinha razão. Então, o Ângelo propôs fazer este espelho vertical que está lá ao fundo e é um espelho que, junto com o espelho preto horizontal, dá-nos a janela infinita. E eu sempre que estou nesta sala lembro-me de várias pessoas. Lembro-me do Eduardo, porque acho que sem ele isto não teria sido possível. Lembro-me do Ângelo, lembro-me do Basílio, que fez esta belíssima foto e lembro-me das múltiplas conversas que já tive em torno deste plano infinito que acontece na última sala do Coa. Podes passar? Eu acho que os olhares do Eduardo e dos meus cruzam-se. São fotografias de trabalho, de viagens e de acontecimentos. E é curioso porque vemos e olhamos coisas distintas e semelhantes, ou seja, há... mas também há um olhar muito diverso e muito distinto que eu acho que é bom, num certo sentido, porque talvez por imenso respeito que tenho por ele e pela obra dele, sinto-me muitas vezes inibido de, entre aspas, de usar determinadas, determinados referenciais que são dele e que eu reconheço que são dele e que, como é evidente, os meus serão outros motivos de interesse, mas também ao mesmo tempo às vezes olhamos para coisas muito próximas e muito distintas e acho que isso também é o que nos aproxima e o que nos distingue. Nesse sentido também trabalhamos tantos anos juntos e ao mesmo tempo também tivemos a oportunidade de dar aulas juntos e etc. E depois de pensar nesta realidade toda, enquanto procurava no arquivo, pensei sempre... Realmente há muito pensamento do Eduard que é muito mais abstrato, é muito mais distante do meu e depois vou terminar com a Janela-se outra vez. Próxima imagem. E para terminar, no meu arquivo, enquanto andava à procura de memórias do Eduard, descobri este desenho meu. E descobri este desenho meu e fez muita confusão porque num certo sentido lembra-me uma rua de teatro. e eu tinha oito anos e, na realidade, quando se tem oito anos, a percepção de uma criança de oito anos é sobre o seu imaginário e é sobre um lado mais... e depois de alguma observação da realidade. Olha, eu não vivia perto de nenhum hotel, nem tinha propriamente nenhum hotel como referencial e, portanto, imagino que isto seja qualquer coisa que estivesse no meu imaginário mais subconsciente. E o tema voltava a ser as janelas e eu não sei se ainda hoje conseguiria fazer um hotel assim, no sentido que ele é todo aberto, é todo em vidro, é todo leve e é todo modelado e acho que esta realidade da minha criança de oito anos ainda não chegou lá. Mas, efetivamente, esta realidade aproxima-me do Eduard e, se calhar, num certo sentido, há muito mais coisas ainda a descobrir no futuro. Obrigado. Obrigado, Camilo. Vamos, então, passar para o Francisco Vieira de Campos. Boa tarde a todos. Também queria agradecer o convite para estas conversas e é sempre bastante aliciante cruzar todos os percursos de ex-colaboradores, distintos arquitetos neste momento e que é sempre bom esta escola que emana-se dos escritórios por onde nós passámos, por várias ruas, por vários sítios, mas que sempre com esta linha condutora que o Eduardo sempre muito claramente orientou. Portanto, o primeiro contacto é com o professor do projeto em 88, portanto já vão bastantes anos, próximo. E com isso inicia-se o início dos princípios e, no fundo, é o ponto de partida relativamente àquilo que está na base de como eu sou arquiteto hoje. Portanto, o Eduardo insistia que cada projeto tivesse uma ideia-força, um conceito facilmente perceptível e percebi, nessa altura, que a ideia é um motor do projeto. Próximo. Comunicava connosco, com os alunos, de uma forma muito clara, que era através de esquemas formais, com estratégias, para nos fazer perceber ou intuir o caminho que nos levava a essas ideias-força. Portanto, os esquemas como sendo uma síntese muito pertinente na clareza da passagem das informações e dos conhecimentos. Próximo. Esses esquemas como elemento mediador entre a imaginação ligada às ideias iniciais e à realidade concreta é uma estratégia que adotei também, como na docência e também na vida profissional, como uma forma muito clara de transmitir o que é que está na base das regras e na disciplina de cada proposta. Portanto, estes são os cadernos de propostas dos meus alunos, em que consigo, de alguma forma, sistematizar para todos eles as regras que cada um pretende investigar. Próximo. E agora, com entrada em 89, no escritório do Eduardo, este esquema, que é um esquema que eu sistematicamente utilizo em quase todos os projetos, que é, quando um estagiário entra no escritório, não percebe nada. Portanto, está completamente desfasado do que é que é a realidade, principalmente a realidade construtiva, e, como tal, o Eduardo, quando na Casa de Baião, no projeto da Casa de Baião, disse-me para traçar uma linha no caderno e começou a ditar números e esses números o que é que representam? Representam, no fundo, o mundo concreto da materialidade, ou seja, a casa era para ser construída com áreas mínimas, muito económica, e começou a preditar 20, 5, 15, todos esses números que estão aí, e cada um destes números representa a espessura do botão, caixa de ar, tijolo de 15, armário de 60, duas portas de correr 3x3, 1,10m de corredor, 17, que é uma parede revestida de 15, com 2 cm de cada lado, com 1 cm de cada lado de revoco, 1,70m a largura estipulada para uma banheira, uma parede, outra parede de 15, que correspondia a um murete para camuflar os autocolismos e coisas do género, as infraestruturas, mais uma parede, mais uma cabeceira, 1,90m de uma cama, 1,10m de um corredor, de um espaço entre a cama e uma janela tecnal. Este esquema é estruturante na forma como eu hoje ainda faço arquitetura e como eu consigo transformar, ou que me permite transformar estas ideias em regras que disciplinam todas as frentes que compõem o projeto. Portanto, isto remeteu-me para aquilo que nós fazemos, ou seja, a representação das regras que se faz através de linhas e que cada linha define um material. Portanto, o desenho dos limites registra a especificidade de cada objeto arquitetónico. Portanto, este esquema é um esquema estruturante da forma como eu entendo e que se manipula a forma, a forma do espaço e o significado que a matéria tem no sentido em que consegue manipular toda a nossa matéria, que é tentar fazer arquitetura. Próximo. De acordo com o contexto e com a sistematização que me leva ao longo da minha vida profissional, a optar como estratégias de leveza. Claramente, a procura dessas regras do limite, aquilo que define a matéria da forma e a forma do espaço, está na base de tudo o que tenho feito. da leveza, outra vertente clara relativamente a muitos episódios ao longo do trajeto que tenho realizado, e que, no fundo, não é mais do que esta sistematização que já foi abordada tanto pelo Tiago como pelo Camilo, que é esta ideia de arrumar os caminhos e tentar perceber quais são as regras que disciplinam cada projeto. Pode ser o outro, mais um. Pensando pela sistematização, que é outro tema que está muito ligado a esta ideia de... que também já se falou como tema, que é esta relação da tecnologia com a nostalgia, entre aquilo que é natural e artificial. Andamos sempre entre coisas e o tema da sistematização também é um tema que se tornou muito repetitivo, isto é uma redundância, mas que é um tema que me interessa bastante, porque é uma forma muito próxima do que é que é hoje construir, do que é que é hoje o mercado de trabalho, do que é a forma de estar num mundo global em que parece que todas as coisas já vêm pré-feitas. E mais um? Da permanência é um tema também que persegue, no fundo são os três temas ancestrais da história da arquitetura e que, por via do Eduardo, esta forma de entender a permanência de regras claras para a intervenção a partir do contexto, é estruturante na minha forma de entender a arquitetura. e por último... Pode passar? É na inflexão, surge como tema destas conversas na continuidade da Folha de Papel. Esta imagem recorda-me a humildade que o Eduardo tem dentro da sua forma de estar continuamente e na troca de sabedoria e disponibilidade para, no fundo, avançar em relação ao futuro. Obrigado. Obrigado, Francisco. Vou então passar agora a palavra à Graça Correia. Graça, estás com o microfone desligado. É verdade. Olá. Obrigada pelo convite para participar neste encontro. Está aqui escrito, conheci o Eduardo em 85 e tive este duplo privilégio que foi estrear um edifício extraordinário do Sisa, que ainda hoje é uma das minhas obras preferidas do Sisa, com as aulas do Eduardo. E aqui à direita eu coloquei uma síntese que fiz já uns anos atrás, quando ele ganhou o prémio Pritzker. Eu quase que podia ficar aqui neste conjunto de imagens que contam um pouco as histórias das nossas viagens, das nossas conversas, dos nossos interesses e das coisas que partilhamos. No entanto, de certa forma, se fizermos as contas isto há 35 anos, eu quero ser rápida, mas acho que há algum interesse em alguns assuntos que estão tão distantes que pode ser interessante partilhar com uma alta mais nova que eventualmente nos esteja a ouvir. E desde logo pode passar, um deles tem a ver com o facto de, no início, pode passar, logo no início, portanto ainda em 85, com um grupo de amigos que fez estas páginas brancas, percebeu-se claramente que estávamos neste momento já num momento de viragem. Bem, este texto do Alexandre Alves Costa é um texto muito crítico à nova arquitetura do Porto, que diz mesmo aqui que tem questões que ela própria terá que resolver e, portanto, percebe-se que, ou nós percebíamos, que estávamos a viver um momento de enorme importância. Pode passar. E, claro, entrando, ou tendo este privilégio de entrar no escritório do Eduardo, uma das coisas que se percebe é, desde logo, a importância do trabalho em equipa. Não como uma equipa de futebol, mas como, se calhar, mais como uma orquestra com este maestro extraordinário, que vai fazendo tudo aquilo que também, não vou repetir, que muitos já disseram. Mas isto foi extremamente importante porque é o tal salto da escola para a realidade que não temos, de modo algum, pode avançar. E era um tempo, por isso se fez aquele livro das páginas brancas, nós não conhecíamos nada do que era a produção dos professores, não havia publicações nenhumas, não havia nada, em que uma das primeiras coisas que participei, muito humildemente ou muito pouco a fazer, foi precisamente a primeira publicação do Eduardo. Portanto, isto para se perceber a diferença, o abismo de diferença que temos agora, uma proliferação de publicações incrível e, naquela altura, não havia uma única publicação do Eduardo. Pode passar. Mas havia uma entrevista e esta sim tinha sido uma das primeiras provocações que eu recebi dele, eu e não só, muitos, em que precisamente ele, desta sua forma provocatória, diz que a modernidade não rompe com o passado e que há esta ideia de continuidade, que é uma ideia que ele propõe desde sempre. Também já se falou aqui deste tema e, portanto, este interessou-me particularmente, primeiro porque era aquilo que eu já sentia, é preciso dizer que tinha feito um curso praticamente de seis anos sem se falar no Corrosier e no MIS, talvez também seja algo que agora quase seja difícil acreditar, mas era uma época assim, pode passar, mas era ao mesmo tempo algo que eu via na obra do Eduardo e que continuo a ver, que também transmitia esta ideia de continuidade com as próprias gerações que estavam antes dele. E, portanto, ainda hoje, no trabalho dele, continua a sentir-se, esta é uma obra de 2016, uma casa que está a fazer para si própria e, portanto, onde se consegue compreender aquilo que ele pretendia dizer, mas ao mesmo tempo, e pode avançar, entrava ali uma série de questões que já ressoavam em mim própria e pelos interesses que eu tinha e que tinham muito a ver com isto, que a Laurie Anderson, com um simples violino que começa em miúda, acaba por ter esta capacidade de introduzir os meios da eletrónica, a fazê-los convergir na própria música, evoluir, mas também as outras disciplinas, não é? E trabalhar com uma série de autores que eram autores que ambos gostávamos, desde o Mata Clarke ao Donald Judd, às palavras do Walter Benjamin, que no fundo, nesta música em que ela define o progresso, diziam exatamente a mesma coisa, de outra forma, que o Eduardo dizia nessa sua primeira entrevista que faz à revista Suíça. Eu penso que é a primeira entrevista que ele faz a uma revista internacional, e estávamos em 87, e, portanto, isto tudo criou uma espécie de grande afinidade entre nós e de interesse naquilo em que eu estava a participar e a fazer. Pode avançar? Mas, ao mesmo tempo, percebíamos, e, portanto, eu lembro-me que quando entrei, estava atrás de mim, o Zé Fernando, a fazer esta Casa Palcanena, e percebíamos claramente que também fazíamos parte desse processo. Sentíamos-nos na construção dessa evolução, deste processo que, para mim, continua a ser muito claro no percurso do Eduardo. Pode avançar? E aquilo que sempre me interessou nele, e desde o início da escola, era muito mais do que olhar para os resultados. Aliás, a escola já era muito assim, era uma escola que não nos mostrava tantas soluções, mas os meios para chegar a ela. E foi um pouco aquilo que eu também tentei fazer, embora, naturalmente, este foi o primeiro trabalho de maior escala que trabalhei no Eduardo. Eu acho que tive uma certa felicidade de perceber a transição dele da escala das casas para esta grande insegurança, preocupação, a dúvida do aumento de escala. Há pouco estávamos a falar na questão da escala, e é a questão que eu vou introduzir, que me parece extremamente importante, mas passando, antes disso, passando também pelo primeiro projeto que faço, ainda dentro do escritório, e que, obviamente, ainda não conseguia ter a maturidade de olhar tanto para os meios e que se aproxima muito mais dos fins. Pode seguir? Que é um concurso que ganhei, que nem sequer foi construído, mas que, naturalmente, ainda se colava muito. Entrei em 89, e, portanto, isto foi um concurso feito logo a seguir. Pode seguir? Mas que penso que, mesmo nessa procura da escala, é algo que, não de um modo direto, imediato e literal, continuo na minha, no meu aumento de escala, com essa preocupação sempre presente. Pode avançar? E, mesmo que revisitando temas que ajudei a desenhar no escritório, são temas que tento transformar e que já não vejo com a mesma literalidade, digamos assim, que naquele primeiro concurso pode avançar. E outro dos temas fundamentais, que tem um pouco a ver com esta aproximação à realidade que o Francisco também fala, é, precisamente, a questão do detalhe. E isto, quando ficou uma formatação diferente, tenho pena, porque, como não somos nós que estamos a passar a formatação alteira, e, portanto, a imagem está a cobrir uma das partes fundamentais dessa frase do Eduardo, que é, precisamente, o detalhe, reforça a ideia que se quer sublinhar, mas é apenas um meio para atingir o fim. E é a última frase que está coberta aqui com a formatação que fez o vosso computador à minha imagem. O que é muito interessante neste esquiço é que isto é exatamente o esquiço do Eduardo a explicar-me como é que funciona uma porta-pivotante. Como é evidente, cheguei ao escritório e pensei, mas vale ir embora porque eu não sei fazer nada disto que eles estão a fazer. E, com a maior das generosidades e tempo, que ele também, na altura, tinha mais, explica, precisamente, e isto, depois, é um condutor de toda a obra e toda a experimentação, e a grande experimentação que se fazia ali no escritório, com materiais muito novos, muito provocadores, também eles, naquela altura, podem avançar. E que, eventualmente, desde toda esta pormenorização com os aros embutidos, todos estes desenhos que nós fazíamos em simples folhas A4, diretamente, muitas vezes, todos estes pormenores de alumínio misturados com as carpintarias, tudo isto feito, muitas vezes, à mão levantada, nos vegetais A3, que iam quase diretamente para a obra, até ao ponto de homologarmos portas-corta-fogo que tinham a base nesta mesma pormenorização. Portanto, esta obsessão do detalhe que parte da pré-fabricação, mas que introduz algo de novo, introduz uma grande investigação e singulariza, por isso mesmo, a apropriação dos materiais, dos simples materiais de mercado, é algo que também foi muitíssimo importante na minha formação e que foi um desafio incrível enquanto lá estive sempre. Podemos avançar. E que, obviamente, quando introduzo na nossa obra, é exatamente da mesma maneira, ficando diferente. Ou seja, nunca é usar, literalmente, os materiais do mercado, embora eles sejam todos do mercado, mas há uma espécie de investigação e de composição que só termina na coerência global do próprio projeto. E, portanto, e que nos interessa muito quando segue também a ideia do projeto, vamos avançar, quando ele, por exemplo, tem tudo... Pode avançar no slide. Quando ele, por exemplo, tem tudo o que é, digamos, mecânico e o que se reveste no interior, para no exterior desaparecer e ser uma espécie de cristal que reflete praticamente aquilo que já lá estava ou que se manipulou de forma a parecer o que já lá estava e o que nos parecia melhor do que seria a combinação que já lá está. Pode avançar. E mesmo quando transgredimos, de certa forma, a própria ideia original, quando há que recorrer a materiais de uma grande banalidade, como são vigotas, simplesmente vigotas, para fazer lajes de alvenaria simples, e que parece quase esta transgressão da tal banalidade do mercado, lembrei-me muito deste filme, pode seguir do... Pode avançar no slide. Do Woody Allen, com que nós brincavamos imenso, porque quando o Eduardo usa as caixelharias de alumínio pela primeira vez, foi altamente criticado. Quer dizer, disse-se do pior como é que ele vai usar as caixelharias de alumínio e lembrava-me sempre este filme de Constructing Harry, em que o tipo está a chegar ao inferno e pergunta-lhe porquê que vens para o inferno, ele porque inventei as caixelharias de alumínio. E vamos para a frente. Depois, a questão da escala. E a questão da escala, eu devo dizer que eu acho que o Eduardo é talvez dos arquitetos mais... com uma maior ambivalência e latitude na manipulação da escala. Esta foi a minha primeira experiência de grande escala. Foi um projeto que nos deu um prazer enorme, muito curto, muito rápido, muito intenso no escritório. E foi pela primeira vez o grande salto de escala. Era o gaveto ali que agora tem o banco do BPI do Soutinho. E esta era a proposta do Eduardo. Foi um concurso por convites em que esta solução absolutamente extraordinária que toma ou aponta para a escala que já o hotel, o antigo hotel Sheraton estava a impor e o recuo na Avenida da Boa Vista, faz o remate do conjunto das casas burguesas e aponta também para a escala da rua que tem ali, não me lembro do nome, que tem o treco, o Pirmino Treco. E, portanto, era um projeto que nos deu um gozo extraordinário, definia, tinha uma grande generosidade, porque definia um espaço público neste pátio que configurava a entrada e a relação dos três corpos e que, obviamente, foi também o projeto que depois lhe deu o, pode passar para a frente, a Torre do Burgo, onde a escala não está só trabalhada de uma forma incrível na relação entre o corpo baixo e o corpo alto, mas também na anulação total do problema que o Eduardo considerava o principal, que era o facto de não poder mexer nas dimensões da torre, que não era torre. E, portanto, como é que eu vou resolver esta anulação da ideia de pisos? E, portanto, consegue manipular a escala a um nível muito além do nível só das proporções e da relação entre os dois edifícios? e, claro, que é um tema que foi sempre muito presente a partir daí, embora ele pode andar para a frente, embora ele o tenha misturado também muitas vezes na pequeníssima escala. Por exemplo, nesta casa que fiz, ainda que fosse sempre muito mais banalizada esta imagem, a ação principal, digamos assim, do projeto, o problema principal do projeto e pode andar para a frente é precisamente o problema de escala. O problema de escala não é só o problema da grande escala, era o problema de como encontrar a relação entre uma pré-existência que dava a viabilidade construtiva à nova existência e como é que se relacionavam estas duas escalas, como é que quando estávamos a chegar ao terreno, como é que estávamos num território com esta natureza e íamos descobrir estes dois volumes que tinham que se relacionar com esta dinâmica. Portanto, isto para mim vem do Eduardo, vem desta sensibilidade e desta aprendizagem da escala que não tem dimensão, é a escala, é a proporção, é a relação entre. Pode avançar? Como também neste edifício em que há esta dupla abordagem que é o refazer numa outra linguagem, o refazer a Casa Burguesa do Porto o sistema construtivo num sistema construtivo novo, metálico, mas também pode passar para a frente, mas também como introduzir um edifício de dimensões brutais numa relação com uma rua, com a escala que conhecemos como é a escala da Rua do Teatro. Portanto, era um problema de escala, era um problema de construção, era um problema de detalhe e é também ao fazer um problema semelhante, um edifício grande no meio de dois edifícios consolidados das duas casas burguesas do Porto, é de certa forma só, praticamente, só consigo verbalizar isto ou recapitular isto no fim, mas é naturalmente sobre esta grande influência que naturalmente trabalho. Pode avançar? Mas também, insisto, o Eduardo faz bem a qualquer escala e achei a imensa piada a procurar estas memórias e encontrar a última coisa que fiz no escritório ao fim de seis anos de trabalho que é a remodelação, a decoração de uma sala para um dos apartamentos deste edifício e a frescura com que uma pessoa ainda sai do escritório ao fim de seis anos de obras e projetos de execução e trabalhos de tão grande escala e faz o tapete e a taça e põe os quadros nas paredes e as cadeirinhas e acho que foi uma maneira muito feliz de encerrar a colaboração partindo para outros caminhos, pode andar para a frente que naturalmente nunca teriam acontecido se não tivesse sido esta convivência com o Eduardo e portanto a incursão no doutoramento pode seguir para a frente e nos dez anos que se seguiram a conviver com o Rui da Toguia e a traduzir a descarnificar a tentar encontrar as razões da sua arquitetura e os critérios de implantação enfim da composição da construção das ideias dos seus sistemas construtivos e a evolução do seu trabalho nunca teriam acontecido obviamente sem as conversas que tive com o Eduardo e sem este kick-off inicial este vínculo que existia naturalmente entre a Faculdade de Geosciências e a Pousada da Nazaré pode avançar e que também nós os dois quase que nos divertimos a traduzir portanto nesta nesta ideia sempre de continuidade que o Eduardo tem muito presente pode ter a ver com permanência pode ter a ver com continuidade mas eu acho que tem a ver com a perfeição a procura da perfeição não está em fazer novo todos os dias está a insistir nos mesmos temas pode avançar e isso também é muito visível desde as coisas que fizemos juntos e pode avançar porque também há aqui um outro projeto que fizemos juntos e que para mim é apenas um ensaio de outros projetos que o Eduardo está a fazer para a frente eu achei piada trazer isto porque obviamente é algo que nunca foi publicado e que quase ninguém conhece é um hotel absolutamente insólito que fizemos no Marvão para um cliente que cria uma espécie de um Picasso no Marvão e portanto deu uma liberdade enorme em trabalhar mas nós pensávamos o que é que se faz numa paisagem destas absolutamente extraordinária quando um cliente nos pede um hotel gigante no meio desta paisagem e portanto aquela tal pesquisa de que falava falaram todos basicamente e a insaciedade e desde de pegar nestas nestas referências mas também por exemplo pegar nos postos elétricos que era praticamente a única coisa de grandes dimensões as únicas torres que nós víamos naquela paisagem do Marvão os postos de alta tensão e portanto esta manipulação da paisagem e esta primeira experiência do hotel que foi um projeto interessantíssimo que infelizmente não foi para a frente é algo que pode passar o Eduardo continua a insistir e com quem de certeza com o qual ainda nos vai fazer uma grande obra aqui no Porto portanto tenho a certeza absoluta que ele continuará a insistir nestes temas sem problema nenhum de se estar a repetir porque ele está a aperfeiçoar podemos seguir e eu resolvi pôr aqui isto porque toda a relação que posso falar da minha obra nunca é a minha obra é a minha obra com o Roberto e este é o título de um texto que escreveram recentemente sobre nós e que é muito bonito ainda não está publicado mas que tem este título Together is Better e eu acho que nunca teria tido a capacidade de trabalhar na Correia Ragazzi como trabalho se não tivesse tido esta experiência de trabalho com o Eduardo vamos dizer de 35 anos de trabalho amizade experiências porque é no reconhecimento do papel que cada um tem que ter no projeto muitas vezes quando apresentava projetos ou porque o Eduardo não podia ir ou conferências as pessoas no fim perguntavam sempre a mesma coisa que era como é que é trabalhar com o Eduardo Souto Mora obviamente como é que se responde a isto é sabendo qual é o seu lugar nessa parceria e portanto esta maturidade este entendimento do que é que cada um tem que fazer para se complementar neste momento o que eu costumo dizer que a dificuldade de trabalhar com o Roberto é exatamente a mesma é complementaridade nunca teria conseguido eventualmente se não tivesse sido esta experiência toda anterior por fim mas não menos importante pode passar há aqui uma outra imagem que eu acho absolutamente fundamental e que é assim no fundo nós habituamos-nos a pensar nestas pessoas como o Eduardo absolutamente fora de série uns virtuosos obcecados apenas com o seu trabalho e muitas vezes acabamos por nos esquecer de valorizar a sua humanidade mas a verdade é que o Eduardo consegue ser isso tudo e o isto virtuoso obcecado e ao mesmo tempo ter sempre uma constante enorme vontade de voltar para casa voltar para a família e conseguir um equilíbrio que eu sempre tive a maior das admirações sempre achei absolutamente extraordinário como é que se consegue equilibrar estas duas posturas e este aspecto não posso deixar de sublinhar por um lado porque nos acompanhou as conversas todas ao longo destes anos mas também porque foi absolutamente exemplar para mim e ajudou-me se não a fazer boa arquitetura pelo menos a construir uma família fantástica para a qual estou sempre com a vontade de voltar portanto resta-me pensar que se não fizer boa arquitetura estou bem e acho que esta imagem diz tudo o que eu quero dizer com isto Muito obrigado Graça vamos então para a nossa última intervenção deste painel eu passava então a palavra ao João Carreira Olá boa tarde em primeiro lugar quero agradecer à Casa da Arquitetura este convite e depois quero referir que me sinto um patinho feio depois dessas quatro apresentações tão bonitas humanas e inteligentes eu espertinho que tinha resolvido não responder diretamente àquilo que na Casa da Arquitetura pretendiam fazer que era uma conversa à volta do trabalho do Eduardo e em que é que esse trabalho tinha influenciado a nossa própria produção resolvi fazer outra coisa que é não conversar aqui com os meus colegas ou com outras pessoas que estejam a assistir mas conversar diretamente com o Eduardo e para isso não vou mostrar nada nenhuma obra nem maquete nem desenhos nem dizer apenas que trabalhei com o Eduardo de 81 a 87 isto é faz mais ou menos 40 anos e que durante o Eduardo que eu conheci era o magrinho não era o vosso era magrinho bom e que ao longo destes 40 anos tenho admirado incrivelmente de todas as formas possíveis imaginárias vou ler um texto que escrevi já há bastantes anos um texto curto pequenino que se insere numa coisa que eu já plantei uma árvore já já tive filhos mas nunca escrevi um livro e há 20 anos que ando a tentar e portanto um desses pequenos textos de um livrinho que ando há 20 anos a escrever que se chama Das Pedras que não foi editado e duvido que venha a ser refere-se precisamente às pedras do Eduardo é um arquiteto da pedra fala com as pedras percebe-as entende-as bem e manipula-as como ninguém e então passo a ler o texto chama-se Caro Compadre Caro Compadre no fundo adoras uma mentirinha estavas a construir uma pousada com as pedras de quê? O alibi para qualquer um apanhado de surpresa no truco poético parecia perfeito assim sendo nada haveria a criticar ou a denegrir que bem mas afinal de contas qual convento? Um que existiu há muito tempo e que há muito tempo se perdeu no declínio de uma fé antiga junto a uma igreja que temalzamente se mantinha fiel ao juramento eterno de um clero em dificuldades de audiências além do mais o contacto com a mera missa dominical era inútil e como tal não seria de esperar uma utilidade que necessitasse urgente e óbvia intervenção uma verdadeira e completa ruína era o que tinhas para que a desculpa? Uma praxe discursiva com o intuito de prender a atenção? Tememos que seja mais um daqueles momentos de preguiça na escrita a que nos habituaste quando o que queremos é mais qualquer coisa que possas e definitivamente nos queiras dar todos sabemos que essa tua escrita excêntrica e curta no linear da decência não corresponde a uma síntese essencial permite como no nome da rosa todas as interpretações mesmo aquelas em que não te revês sentado num sofá sorris por ventura de tanta dilutância interpretativa perdoa-me o abuso mas é uma escrita que embora sedutor e com momentos apelativos se revela preguiçosa mesmo por ventura por dor há sempre qualquer coisa que não avanças como se de uma imensidão de coisas estivesse já golosamente apreendida por todos como verdades universais mas que afinal ainda não apreendemos precisas ainda de provar que diferente dos comuns dos comuns mortais conhecias a história precisa daquelas pedras e que eticamente numa absoluta crença respeitavas sentidos em que hoje e depois do nosso amigo Brandy apóstolo da derrota dos postulados já não fariam sentido albergue de frades como sugestão funcional e onde ficavam as cinco estrelas modernas e obrigatórias numa existência de uma modelação estrutural que por definição histórica sempre foi simples e absolutamente espartana a desculpa quase hermética na síntese do desafio saboroso que se deparava sugeria uma reverência especial e no fundo oportuna ou interceira à gênese daquela construção um antigo e extinto com um vento de frades abandonado na sua função era o ponto de partida para o desempenho eficaz de uma função semanticamente próxima células confortáveis para as setas gordos amantes dos prazeres da serra e dos petiscos regionais mesmo ali ao lado lembras-te? apenas isso chegava quanto mais não fosse já era um bom motivo no entanto haviam outros reabilitar é voltar a habilitar para a mesma função ou num limite para qualquer coisa muito próxima se assim não for é adaptação remodelação conservação valorização e tantos outros cãos que todos os dias se juntam aos outros anteriores à medida que o tema vai evoluindo na sua sempre estranha normalidade de vida longos corredores de celas exíguas e sem teto davam um modo sugestivo à coisa tratava-se finalmente de com especiais cuidados chamar as pedras a ti como aliadas firmes no objetivo como alguns sabem não é fácil como dizia a nossa amiga Iursenar nos seus apontamentos sobre as memórias de Adriano faça o que se fizer reconstrói-se sempre um monumento à nossa maneira mas já é muito empregar somente pedras verdadeiras sem ser especialista nem dominar o vocabulário exclusivo das pedras conhecias-lhes afinal e também o sentido e o objetivo o objetivo que exige atenção contínua uma enorme devoção na análise e compreensão do que as pedras necessitam que transforma a reverência e o respeito num mexer em familiar tratamento por tu que finalmente permite alterar sem estragar fazendo ainda melhor se isso for possível foi que com intrigante magia fizeste numa ruína de pedras fantásticas para quem cerra os olhos e olha é certamente mais fácil perceber mas ainda não nos disseste como vias lias onde interpretavas as pedras teremos ainda de adivinhar temos sobre a tua ideia hipotética de ruína logo da tua que atrevidamente construíste ruínas prontinhas a serem estriadas seria ainda e uma vez mais a imagem de Castor e Pollux nas impressões de um primeiro croquis ainda desalinhado nas abordagens que sempre fazias ao começar as casas dos primeiros tempos ou qualquer outra coisa que avançando sobre esses tempos previa novas oportunidades os truques dramáticos que dizem que usaste mudando vãos arcos e janelas de sítio resultam em pleno ninguém nota ou se nota não quer saber tudo parece na mesma só que agora para melhor útil e para todos que na observação da violência aparente se apaixonem pelo simples resultado não se perdeu identidade nem autenticidade arqueólogos historiadores arquitetos e curiosos verificação num futuro talvez longínquo que eventuais elegeiros desvios de pedras se teriam efetuado em limites subtis seguramente na necessidade permanente de que regir dimensões e adequações sem afetar a originalidade espacial ou a base formal e constitutiva inicial viajantes futuros descansando de peregrinações estendidos na nova piscina olharão as pedras e verificação a sua e verificarão a sua autenticidade admirando a elegância do conjunto de sempre bem como das suas novidades familiares na origem e vocação as verdadeiras lajes dos degraus do restaurante são efetivamente um estilo opulento de quem quer pode e manda firmes e grandes magníficas desenhadas num voluntarismo quase provocatório capazes de fazerem melhor do que as anteriores numa provocação sagorosa e no caso com os truques de desenho pouco aparente até quase levitantes como se isso fosse possível o espaço da cozinha do antigo convento deu hoje lugar ao novo restaurante uma enorme chaminé de exaustão de fundos da grelha de assar enormes animais é agora uma intrigante embora serena entrada de luz zenital a pedra a pedra de aparelho irregular não é aqui meramente típica ou mentirosa na sua essência é matéria fundamental na evocação da atmosfera que o espaço teria tido é reveladora de uma rigorosa e singular austeridade a que alguns em determinada época e de livre vontade se submetiam sem alarde ou rechume era essa a noção que já tinhas ou porque a intuição era grande ou apenas porque sim caro compadre as pedras da bela adormecida são falsas caro compadre nem as pedras da bela adormecida são falsas porque são agora mais nobres na sua delicada e escrupulosa recolocação nem as pombas voam ao mal gordas de tanta fartura de ambientes magníficos onde em exclusivo viviam desequilibraram as asas e pareciam tontas o elegante voo que fizeste pelas pedras da ruína promove o cenário justo a um futuro que o miserável costumeiro esquecimento ameaçava atacar em texto preguiçoso como todos os teus textos são não há a síntese intelectual que o suporte dizias em tempos vá pelos seus dedos reinventando oportunamente a publicidade das páginas amarelas a propósito de um outro trabalho escondendo o seu sentido eu que tenho a pretensão porventura atrevida de ter percebido o que querias dizer na sincera admiração pelo trabalho em causa voo seguramente pelos teus as pedras do boro estão bem? muito bem por mim caro compadre podes pousar o lápis o Olimpo já é teu era isto muito obrigado João bem é uma boa maneira de provocar aqui uma conversa cabe-me a mim agora tentar gerir esta conversa num curto espaço-tempo porque na realidade é suposto pelo menos alguns de nós estão interessados em ver o Porto Sporting ainda assim há aqui questões obviamente que não podemos ignorar eu tenho uma pequena uma pequena introdução preparada que vou saltar também para conseguir propor algum tempo mas não posso deixar de referir que obviamente a expectativa que eu teria quando se faz uma conversa com os colaboradores do Eduardo ou de qualquer outro mestre arquiteto isto porque as colaboradores é uma palavra bem mais interessante obviamente e menos comprometida do que a ideia de estarmos a falar de discípulos mas eu acho que também neste caso poderíamos falar de poderíamos usar a ideia de discípulo pelo menos pelas intervenções que tivemos isto faz-me de algum modo pensar também na própria relação que o Eduardo teve com o Cisa e eu era para ter começado um bocadinho por aqui porque a ideia que eu tenho e das conversas que também vou ouvindo eu sei que a relação com o Teatro falou disso é uma relação ótima que se complementa de uma maneira quase imprevisível mas também passou por um momento em que houve uma necessidade de um afastamento o Cisa o Eduardo muitas vezes conta de dois ou três momentos mas há um em particular interessante que é precisamente quando o Eduardo tem como referência por exemplo o Hotel Palace do Oscar Niemeyer na sua parede o Cisa entra no escritório assim com o ar um bocadinho desconfiado mas você gosta disto porque o Eduardo nessa altura estava claramente em contracorrente ao tentar recuperar uma arquitetura moderna que ainda estava a ser muito fustigada por a necessidade de construir um pós-modernismo e portanto eu sempre achei mais interessante tentar construir precisamente aquilo que distancia por exemplo o Eduardo do Cisa do que dizer com algum conforto ou conformismo diria que fazem que existe uma continuidade que existe ou até uma ideia de escola que existe portanto eu sempre tentei contrariar isso porque me parece realmente demasiado fácil acho que é às vezes mais interessante procurar precisamente aquilo que os distancia e esta também é provavelmente a maneira de melhor homenagear o percurso de cada um e a autonomia do percurso de cada um obviamente quando eu olho para a arquitetura e dos cinco que aqui estão presentes mas de outros colaboradores que eu também recordo que passaram pelo Eduardo e reconheço que também têm percurso de autónomos o que leva uma situação interessante que é percebermos que haver uma aprendizagem de facto terá mais a ver com os processos o Tiago falou bastante também disso ou falou alguma coisa disso dos processos e das metodologias do que propriamente obviamente as soluções e as formas a Graça também abordou este tema relativamente à escola embora eu acho que as escolas hoje não são exatamente aquilo que a Graça referia da escola antigamente em que ela diz que para tentar enfim citar mais ou menos de memória que na altura a escola não se não se não se não se educavam soluções mas apenas os meios eu acho que hoje é um bocadinho ao contrário eu acho que as escolas de arquitetura hoje estão um bocadinho mais presas às soluções do que propriamente aos meios e provavelmente tem a ver com todo este efeito que nós vivemos nos últimos anos da 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 dos arquitetos estrelas e do star system da própria arquitetura enfim obviamente há momentos que também já falámos aqui que são momentos muito interessantes a graça também referiu isso de alguma ruptura com aquilo que estávamos habituados a exposição em 1994 no CCB do Eduardo Souto Moura quando ele realmente tem esta a coragem de levar a tecnologia dos cachinhos de alumínio suponho que da tecnal precisamente e não tem pudor exibir esse sistema construtivo industrializado quando nós ainda na altura enquanto estudantes arquitetura estávamos muito presos a esta ideia de bem os cachinhos têm que ser desenhados pelos arquitetos as ferragens são desenhadas pelos arquitetos pelo menos eu Camilo e o Teatro também tivemos aulas no Carlos Ramos estávamos habituados às ferragens todas desenhadas pelo CISA e portanto há momentos de rotura no percurso do Eduardo que eu acho que são interessantes de salientar precisamente para conseguir esse distanciamento portanto a primeira pergunta de algum modo que eu teria assim para este grupo era precisamente ok nós já percebemos quais são as afinidades que tem o Eduardo eu gostava de perceber o contrário como é que se distanciam de algum modo qual é o distanciamento que de algum modo conseguiram conquistar e que possa justificar precisamente esta necessidade de construir continuidade com a rotura alguém quer posso fazer uma pergunta em particular mas eu acho que podemos eu aconselhava que abríssemos agora entre nós os microfones e pudéssemos falar informalmente sobre este tema ou outro alguém graças eu acho que a ideia é aquela que eu salientei é um bocado precisamente a não necessidade da rotura o que eu acho eu acho que é muito mais difícil ser singular continuando ou seja não tendo que estabelecer uma rotura mas encontrar as motivações dessa singularidade e elas estão desde logo eu acho que tentei assinalar o abismo de diferença entre as condições de produção de trabalho daquela época pelo menos daqueles primeiros seis anos em que fui colaboradora para aquilo que se produz hoje em dia e de certa forma a questão a preocupação da rotura nunca nunca a senti ou seja eu continuo a defender muito mais que nunca parto para construir uma coisa nova embora tenha que confessar que fazendo como muitas vezes fazia o Eduardo no escritório e recordo-me que estava sempre como dizia há bocado o Tiago e acho que o Camilo e o Francisco também disseram o mesmo que estávamos sempre a ir investigar estávamos sempre a ir procurar e estávamos constantemente mas não tem aquele livro assim assim fulano de tantos é que resolvia isto muito bem ou então dizer constantemente quem sabe fazer isto muito bem ao Cisa e depois não fazia igual ao Cisa e portanto eu não tenho necessidade nenhuma de dizer assim deixa-me cá ver como é que eu hei de fazer para não ser igual ao Eduardo ou seja não tenho problemas nenhuns em pensar como é que ele ou o Scar ou alguém que eu acho que resolve bem um problema que eu tenho a identificação do problema para já é fundamental e depois tentar resolvê-lo percebendo como é que se resolve bem mas com as condições que eu tenho ele vai encontrar de certeza absoluta uma resolução diferente ou uma pertinência de uma abordagem que é outra portanto nesse sentido eu devia tenho que dizer que nunca o primeiro passo é dado porque tenho que estabelecer aqui uma coisa nunca passaram por esta necessidade que eu acho que o próprio Eduardo já passou quer dizer o próprio Eduardo contava que a determinada altura há um cliente que lhe encomenda uma casa numa sexta-feira e ele no domingo tinha a casa feita porque já estava tão habituado a determinadas soluções e eu já ouvi o Eduardo a dizer que nesse momento ele próprio se questionou e disse está ficado demasiado fácil tem que experimentar outra coisa e portanto esta tentativa por exemplo de passar do som aberto para as janelas eu acho que se refere a essa necessidade que ele próprio tem de se distanciar de si mesmo obviamente era um bocadinho isso que eu também gostava de ouvir de vocês eu sei que olhando para a vossa obra há momentos em que há essa necessidade também de construir um distanciamento em relação ao próprio Eduardo que acaba por ser uma referência incontornável mas cada um depois tenta procurar o seu próprio espaço eu acho que obviamente fomos fomos percebendo na vossa conversa isso apesar de haver aqui o Francisco por exemplo falava desta coisa da escola da linha condutora também ou seja jogamos sempre neste campo entre continuidade e ruptura talvez uma pergunta que eu podia acrescentar se quiser para misturar e dar um bocadinho mais cartas aqui à mesa a questão do tempo é outra coisa que eu gostaria a falar porque vocês acabaram por ter uma experiência com o Eduardo já há algum tempo em que a própria arquitetura tinha mais tempo passa a redundância mas há aqui uma questão que também me parece ela foi abordada de várias maneiras quer dizer aliás houve aqui uma coisa que eu não posso resistir a comentar que eu reparei em algumas apresentações por exemplo o post-it na apresentação do Tiago em que o Eduardo deixa um recado ao Tiago num post-it para ele experimentar não dava para ler exatamente o que é que era mas vê-se que o Eduardo deixa os recados para o Tiago para depois poder trabalhar sobre isso e o Tiago responde claramente em que nós percebemos que não há tempo para o Tiago sentar à mesa com o Eduardo portanto provavelmente andavam ali entre viagens quer dizer o Eduardo vem vê o projeto à noite não está ninguém no escritório deixa esse recado o Tiago chega no outro dia de manhã sabe que não vai encontrar o Eduardo que responde no próprio papel essa ausência de tempo Camilo a imagem que tu mostras do Eduardo Souto Moura na casa do Corbusier é fantástica mas ele está a olhar para o telemóvel isso foi depois isso foi depois é o primeiro é o primeiro do computador mas também lá está não há tempo ele está naquela casa e tem que provavelmente estar a responder a mensagens quer dizer tem que estar e os textos aquilo que o João fala nos textos de haver esta preguiça nos textos do Eduardo provavelmente também se refere a essa ausência de tempo não há tempo para fazer uma escrita científica ainda bem que não há porque eu acho que ele também não quer demonstrar absolutamente nada eu acho que há na criatividade dos criativos eu não queria dizer isto desta maneira eu acho que acrescenta precisamente em qualquer coisa que não é racional que não é explicável quero falar do tempo quero eu gostava essa questão do tempo na altura em que eu estava em 89 quando entrei para o ateliê do Eduardo esse tempo era recuperado através dos colaboradores mais antigos ou seja era através dos antigos colaboradores que quando não estava presente eu estive na altura em que o Eduardo começou a dar aulas na Suíça passava bastantes temporadas aliás ele dizia que era a Suíça que estava a sustentar o escritório e lembro perfeitamente da Manuela Lara do José Fernando Gonçalves estava lá também tinha acabado de sair o Losa e a transmissão dos conhecimentos era muito por via dos antigos colaboradores que estavam há mais tempo ou seja tínhamos aqueles armários com os desenhos todos com os desenhos com o onde se guardava os arquivos os desenhos arquivos exatamente cambiou e assim nem olhava vai ver tinha uma dúvida perguntava a Manuela ao José Fernando quem está vai ver aquela casa vai ver aquilo isto era fundamental porque isso essa ausência do Eduardo no escritório fez com que na minha para mim foi muito importante porque passava muito tempo a ver os projetos todos que estavam no arquivo eu folheava as folhas todas de cada projeto e via a priorização de todos de tudo o que estava feito essa produção manual e portanto física é muito importante para a memória e a questão destes arquivos cheios de registro de tudo era não vou entender uma uma via para esse tempo que não havia tempo mas eu acho que também há uma coisa eu percebo o que o Pedro está a dizer por exemplo distingo momentos imagina com 20 anos de diferença e tu lembras de Francisco que mesmo estando o Eduardo na Suíça o tempo dele era outro tempo não é? era e quando ele estava sempre foi assim ele quando está depois está numa presença incrível era um tempo de estar tudo e ainda ia lanchar connosco mas mesmo quando não há esse tempo o facto de ele se distanciar e voltar para ele isso é muitíssimo bom e eu noto que hoje em dia nós também temos essa experiência ou seja o que ele deixava lá nos momentos que passava connosco era um pouco como também nas aulas a forma está aqui alguém a perguntar como é que nós tentamos nas aulas transmitir isto a forma como ele nas aulas tinha um discurso tão claro a necessidade que nós temos às vezes para dar aulas é de sermos extremamente objetivos e claro o aluno exige isso e precisa disso e o Eduardo era assim no escritório aquilo que estava ele quando sai e vai para fora nunca para de pensar no escritório não é? portanto ele diz muitas vezes em casa no avião ele leva quilómetros de cadernos e de problemas na pasta no avião e se calhar nem os abre porque ele tem-nos todos e está sempre a trabalhar anelos na cabeça e quando chega ele traz aquilo extremamente claro e quando volta e começa a trabalhar connosco nós nem percebemos como é que ele faz aquilo porque nós sabemos ele é capaz de estar um dia inteiro e nem almoçamos e vamos à obra e estamos o dia inteiro e pensamos assim como é que amanhã ele está com outro gajo qualquer hoje está aqui comigo a propósito de Porto Alegre ou não sei o que e amanhã está a fazer um trabalho qualquer em França e está a fazer a mesma coisa não almoça não sei o que e tem a mesma presença de espírito e lembra-se de tudo exatamente porque ele leva e traz e quando traz traz ainda melhor porque ele vem ainda com tudo mais claro racionalizou a informação toda foi a pensar nós ficamos ali e quando ele chega e quando ele chega vem com uma visão muito fresca depois de já ter feito tudo português e as aulas esses momentos eram dramáticos graça esses momentos eram dramáticos porque lembro-me do concurso da Avenida da Boa Vista para o gaveto da Guerin daquele edifício lindíssimo da garagem que estávamos quando saiu para a Suíça deixou-nos não foi expostitos mas as regras todas com que iríamos desenvolver o projeto chega numa sexta-feira e o projeto era para entregar na segunda com essa tal ideia mais simples virava-se para nós de uma forma muito cordial e dizia assim bem, não sei como é que desejo-vos dizer isto tudo há feito à unha tudo com tramas tudo como deve ser não sei como é que deve-vos dizer mas é que eu tenho aqui uma ideia que eu acho que ficava muito melhor era tudo lixo ou seja começava-se assim quem é que está disponível havia assim uma coisa que eu noto um vestido da camisola grande do ateliê era uma coisa disse assim como é que é era o tal aquilo que a Graça estava a dizer era realmente uma equipe não havia não havia cá não havia coisas a mais não havia folclore não havia qual era o plano para entregar esta treta toda na segunda-feira pá não há outra e na maior parte das vezes quando ele chegava e dizia não sei como é que vou dizer isto mas vamos mudar tudo tudo introduzia um entusiasmo e eu acho que ele tinha um prazer enorme em dizer aquilo nem mudava tanto mas dizia não sei como é que usei dizer isto mas vou mudar tudo e aquilo injetava uma energia numa adrenalina que só podia melhorar e de facto sem dúvida aquela coisa de romper com ele seria estúpido é como ele dizia para que começar do zero porque ninguém começa do zero e portanto nunca sinto isso porque tenho quase a certeza absoluta que se eu olhar aos meios e não aos fins como a tal coisa do detalhe por isso é que irritou a frase ficar comida nós de certeza que não vamos chegar aos mesmos fins porque nós vamos usar determinadas ferramentas que são pertinentes e que são oportunas e que são aquelas que é preciso usar porque e chegaremos a uma coisa que é aquela que tem que ser e portanto não tem que ser necessária dentro da dele porque não estamos dentro da cabeça dele somos outra cabeça posso fazer um comentário mas desculpa lá se bem percebi o Pedro eu eu acho que há uma diferença do tempo e do tempo em várias em várias em várias vertentes uma uma é porque as pessoas o cliente o dono de obra ou quem está por fora já não tem já nos perde as coisas com com uma urgência que eu cheguei a ouvir o Eduardo a dizer isto isto assim não dá isto assim já não é para mim porque havia aquela coisa de haver mais tempo e por outro lado eu também já apanhei o escritório em que não dá para fazer uma equipa de futebol como a Graça fez porque dava era para jogar uma equipa de futebol contra a outra e uma assistir já estava-se a fazer o estádio estava-se a fazer o metro já era uma escala em que de certeza o Eduardo não pode ser o mesmo porque tem três equipas para seguir e não aquela em que pode ser um dos jogadores como tinhas naquela imagem e há esta coisa do tempo que é de embora embora há uma coisa engraçada que também se disse que é mesmo mesmo com o tempo muito mais rápido é capaz de ter foi o Francisco que falou de estar tudo tramado eu lembro eu lembro-me que é uma coisa engraçada ainda até se devia publicar esse projeto que deve ser não deve ser muito bom mas é a casa das histórias de Cascais estava embalado o projeto de execução embalado naquelas caixas brancas enormes que se só carregar aquilo lá para baixo era um agora vai por mas ia em papel estava isso tudo embalado e o Eduardo lá nos seus termos que não está por cá há de ter feito um telefonema diretamente ao presidente da Câmara eu acho que o Eduardo não tem problemas em dizer isto e disse eu tenho aqui o projeto mas isto não está bem deixe-me ir julgar ao verão deixe-me ir pensar porque isto tem que ser outra coisa e quando voltou em setembro aquilo vinha com pirâmides vinha vermelho vinha outra coisa que é o que conhecemos e mesmo numa altura em que eu imagino que de Cascais há de ter dito este casco é maluco o gajo já anunciou que isto abre não sei quando e portanto há esse tempo já não possível que agora sabemos que é correr mas ele ainda continua a vir dizer de alguma forma lê-me tempo e vou mudar aquela história do Poc desenvolveu-se o bunker de Betão é um edifício pequenino tudo bem mas desenvolveu-se até à porta como a Graça mostrou com o detalhe e depois afinal há aqui uma estrutura do MIS de uma casa que ele nem fez e que eu gostava de pousar e aquilo isso é interessantíssimo às vezes num momento custa um bocado mas é interessantíssimo partir para outra com aquela já feita era uma coisa muito rapidamente que tem a ver com algumas coisas que aqui foram sendo visitas eu gostava de dizer à Graça que a porta de pivô antes de referir isso eu queria referir que eu estive com o Eduardo em 81 em 87 e só para aí em 87 mesmo é que entrou a Manela Lara portanto eu estive quase 7 anos com o Eduardo sozinho jogámos muitas vezes bilhar no Café a Viz para fazermos assim umas pausas daquilo que entendíamos na altura que era a pressão não era nada não é? bom mas essa num ambiente num ambiente destes em que se joga bilhar e depois vamos fazer detalhes de arquitetura em que precisamos de um detalhe de uma porta de pivô que não bata no rodapé da parede em frente o que acontece é que é preciso desenhar os marcos embutidos o pivô o atento do pivô e tal e fazer o rodapé embutido porque senão já não dá e portanto eram este o tipo de preocupações que tínhamos para que o Eduardo conseguisse desenvolver o pátio da casa da valha-me de Deus ou Camilo dá-me uma ajuda da da Filó da Filó da Filó a casa da Filó que se fizesse aquele pátio dos quartos em que não há marcos não há nada há juntas verticais umas são fixas outras abrem por acaso e misteriosamente bom e portanto isso era desenvolvido com toda a parcimónia e com todo o tempo do mundo e portanto apesar de uma porta a partir de certa altura deixar de ser porta para ser unidade de passagem não deixa de ser porta e portanto tal que mais portas eu acho que eu senti na relação de todos em relação ao Eduardo essa impossibilidade de retura não há retura há continuidades a cada é o povo tem muitos braços vai se estendendo para outros caminhos sem querer e com naturalidade e se como dizia o Corbusier todo bom filho tem por obrigação matar o pai eu não me interessa nada matar este pai quero retê-lo o mais tempo possível e na maior quantidade de sugestões que ele me possa dar e que dá ainda hoje com certeza que sim queria só referir a esta questão da impossibilidade minha eu julgo quase todos de romper não se rompe não é possível isso não é possível pegando aquilo que o Tiago falou sobre o exemplo o exemplo para responder à pergunta já de lá atrás do Pedro Bandeira das returas e das continuidades é impossível o exemplo que o Tiago deu do do bunker que acabou numa num pavilhão aéreo misiano é o antite para o programa que estava a ser pedido para essa pequena construção a cambalhota de 180 graus que o Eduardo dá com o mesmo contexto e assume verdadeiramente sem problemas nenhum que de um lado era uma coisa que estava integrada na massa daquela escarpa para a leveza de um pavilhão aéreo e com estas duas soluções ele provoca uma aquilo que eu acho que são rupturas contínuas na sua continuidade eu acho que é aquilo que está mais na nossa base para não haver igualdades ou seja é a folha de papel que nos une a todos porque este exemplo todo é muito claro e acho que esta disponibilidade que acontecia muitas vezes e a graça também acho que todos presenciaram que era o Eduardo muitas vezes as horas que passavam nos aeroportos ia ler nas librarias não sei o que e descobre livros chegava lá ao escritório não conhecia este gajo de lado nenhum este gajo é fantástico e se fizéssemos assim e se fosse assar a introdução dessas inflexões claramente inflexões no caminho dos projetos eram constantes acho que isso é fácil deixa-me só contar um episódio deixa-me só contar um episódio muito rapidamente passado no primeiro projeto que fizemos que foi o mercado de Braga foram sendo desenvolvidos o Eduardo desenvolveu os detalhes do FECO e no fim chamámos um serralheiro que trabalhava com o CISA em muitas obras para nos dar uma ajuda e muito rapidamente aconteceu isto ele chegou pusemos os desenhos a lápis ainda ainda não felizmente não estavam desenhados a tinta pusemos os desenhos um monte deles e ele dizia ah põe aqui um o senhor arquiteto põe aqui um varão de puxador de trinta milímetros fica muito bem senhor arquiteto fica muito elegante eu punha de sessenta mas assim fica muito bem e isto foi aconteceu em todos os desenhos todos os desenhos faz aqui uma cantoneira vertical com vinte e cinco milímetros muito bem muito esbelta muito elegante e tal eu punha com sessenta mas assim fica muito bem fica muito bem o serralheiro saiu e o Eduardo olhou para mim com uma cara de desgraça total fez-se assim aos desenhos para trás das costas e começou-se outra vez tudo de novo era era um era um dia-a-dia era um dia-a-dia vocês acham que essa experimentação agora que o Francisco também falava de se passar de um bunker para uma um volume mais misiano mais leve terá alguma coisa também a ver com aquilo que o Camilo referia que era esta fertilidade das imagens ou seja paralelamente ao desenho não é que nós sabemos realmente que as imagens têm essa importância no método do próprio Eduardo terá que falar das imagens não dos recortes dos jornais desta desta leveza com que se tratam e desta com que se tratam estas imagens não é obviamente devem saber mas eu estive envolvido neste livro que é o o Atlas que teria de imagens de mente e uma das coisas que dei conta era que muitas vezes para o Eduardo as imagens é legítimo tratá-las na sua superficialidade não é para lá daquilo que às vezes não interessa tanto a imagem do ponto de vista do seu contexto específico do seu contexto histórico há ali qualquer coisa que o atrai e que depois ele vai usar de uma maneira às vezes surpreendente na parede na altura quando eu estava quando eu estava no Eduardo havia um desenho uma fotografia na parede da casa Gilardi do Barragán que era um pilar dentro de uma piscina há uma casa famosa não é bom essa fotografia esteve pendurada na parede anos e anos e anos e há 10 anos atrás tive oportunidade de ir ao México e de visitar a casa Gilardi e não foi impossível deixar de telefonar ao Eduardo nesse momento de mandar-lhe uma fotografia do sítio onde eu estava de facto que era mas essas imagens eram às dúzias e muitas dessas imagens por exemplo essa do pilar da Gilardi dentro da piscina acabou numa casa que o Eduardo gosta de chamar no Vigilde já não sei qual é 2, 3 é 2 é 2 é 2 o pilar acaba por aparecer dentro da piscina desse senhor cliente do Eduardo e portanto e o pilar no fundo não 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 é o mesmo é completamente diferente há ali um e mesmo o sentimento com que o Eduardo põe o pilar dentro da piscina não terá sido rigorosamente o mesmo que o Barragán que o Barragán teve quer dizer são coisas que se vão apropriando ou que nos vamos apropriando ao longo da vida e que vão sendo as nossas referências e muitas vezes pontos de partida para para nos tornarmos mais operacionais não é? de maneira que rotura não existe rotura e as imagens são outras quer dizer não advém dessa necessidade urgente infantil ou adolescente de ser diferente mas vêm com naturalidade e as imagens as imagens não são muitas vezes por acaso nisto que o João está a dizer é mesmo uma obra do Barragán com o pilar mas o que eu acho mais fascinante naquele acumular de imagens porque já não foi assim de ficar uma imagem do Barragán muito tempo no escritório agora as imagens sobrepõem desaparecem são rasgadas mas a maior parte das imagens que que eu achava interessante e que eu acho que o Eduardo capta muito não são diretamente projetos de arquitetura muitas vezes são imagens de outras coisas sei lá pode ser até a Madonna pode ser o há coisas e vai parar aquilo de que tudo é arquitetura não é? mas que acho que o Pedro diz isso no livro dele mas há uma imagem fantástica e eu acho que todos não se lá não têm a certeza que é um comboio a passar numa estrutura levesíssima que temos a certeza que aquilo vai cair e não cai o comboio está lá a passar naquela imagem e aquilo aquilo não é necessariamente para fazer uma ponte leve aquilo é é muito mais outras coisas que depois servirão para projetos e portanto há mais do que estas imagens do que agora andarmos todos nos computadores à procura de ver as imagens todos dos arquitetos todos para depois copiar uma coisa muito boa que também se faz com o Eduardo também se faz com o Eduardo para as Barnardas ele pedir para abrir o inquérito na parte do Alentejo e é preciso copiar estas proporções copiar estes alçados para fazer aqui enfrentar as salinas sem poder nenhum assim mesmo porque temos que saber copiar não mas por outro lado o tempo não está a proteção de determinadas imagens de forma literal que acho que é isso que o João queria dizer porque seria um historicismo ou seria um pós-modernismo é aquilo que ele próprio muitas vezes esclarece ele não as cola na sua arquitetura elas são integradas e misturadas e repensadas de uma forma que no fim se calhar já é preciso quase dizer olha lembrar que estava lá a imagem é um bocado é evidente que tu olhas para a capela de Veneza esta última capela de Veneza e ela ressoa Scarpa por todo o lado e no entanto não consegues identificar qual é a obra em particular a maneira como as pedras encaixam qual é a obra em particular do Scarpa mas eu sinto o Scarpa e lembro-me que ele sempre admirou o Scarpa e a forma como ele portanto nunca é literal assim como ele parte das referências quando ele diz que lhe interessa a escrita também não é porque ele começa a propósito de uma obra literária um projeto mas aquilo amplia-lhe o campo do projeto amplia-lhe o campo problemático do projeto a problematização e até aquela coisa da recapitulação eu por exemplo tenho uma ideia um bocado diferente do Francisco em relação à ideia à importância do conceito já falamos disto muitas vezes falamos aulas juntos eu acho e é por isso que é isso foi em 88 eu sei mas eu acho que a ideia ele constrói a ideia até a obra construída a ideia constrói-se quer dizer nunca é uma epifania nunca é tão simples a ideia está sempre a crescer está sempre a continuar o exemplo do Tiago entre passar do bunker do bunker para o Mise a ideia de uma cambalhota e um flick flaca não sei que condições ela evoluiu pois não sei o que é que motivou a mudança isso era o que eu gostava de saber qual foi a mudança às vezes é o guito do cliente é qualquer coisa há sempre uma história para a mudança há sempre uma história para a mudança é o click é o click não é o cliente eu só gostava de dizer duas coisas porque uma delas é é a razão mais ou menos de todas estas conversas que estamos a ter agora nos últimos minutos é a razão principal porque eu escolhi do tema janela e fuga do Eduardo porque eu acho que o Eduardo em toda a sua vertente profissional ele trabalha sempre com uma espécie de uma janela aberta uma espécie de uma corrente de ar e daí entram imagens entram planos entram referências há uma há uma essa coisa do projeto em contínuo da ideia em contínuo é exatamente essa capacidade de haver sempre uma espécie de fuga não há um plano que fecha há um plano que abre e eu acho que isso distingue muito o Eduardo sobre muitos outros arquitetos que nós conhecemos e com quem eventualmente até trabalhamos e em relação à ruptura também gostava de dizer uma coisa é muito difícil uma pessoa o João definiu muito bem mas porquê que se há de matar um pai no sentido de acho que não é necessário porque acho que o Eduardo é de uma maneira tem uma natureza tal que é de tal maneira aberta que eu acho que todos nós encontramos sempre um plano para exercer as nossas as nossas as nossas ideias as nossas vidas e sem termos que num certo sentido o matar ou sem termos que o que o continuar ou seja não existe isso acho que não é não é essa necessidade acho que o plano é de tal maneira vasto que todos nós estamos lá de alguma maneira acho que não e eu esta pergunta obviamente é sempre irresistível porque nós somos da geração do Kill Your Idols não é? quer dizer esta coisa que teríamos que necessariamente viver sempre esta revolta relativamente aos nossos índios mas há aqui um comentário desculpem lá porque estamos a ficar sem tempo e eu não queria desvalorizar enfim a participação de algumas pessoas nesta conversa que o fizeram pelo chat e a propósito do que estamos a falar há aqui uma pergunta que eu vou transformar num comentário do Gustavo Ramos que fala precisamente dessa questão de até que ponto é que esta condição vossa de colaboradores e uma condição longa de algum modo não contribuiu para que fossem depois melhores autores o que ele diz e passo a citar é que ele pergunta ele pergunta porque é que a geração de recém-formados arquitetos parece não valorizar a sua condição de colaboradores mas tem pressa em serem autores em assinar um projeto eu acho que ele responde quase à própria pergunta e isto também tem a ver mais uma vez com a questão do tempo da ideia que vocês tiveram tempo para fazerem sem dúvida também passa acho eu por uma certa humildade ou seja eu pelo menos eu sinto que quando entrei para o Eduardo entrei com não era nada quer dizer também há aqui outra pergunta acho que é ele que diz se fomos melhores arquitetos eu não acho que seja melhor arquiteto eu sou melhor pessoa porque há uma certa humildade em querer aprender e portanto aquela coisa que o Francisco salientou e de certeza que todos estão aqui sabem o que eu quero dizer de vestir a camisola é preciso uma grande humildade para vestir uma camisola o tempo que for preciso e nem toda a gente está disposta a isso há muita gente que acha que sai da escola e que já sabe tudo eu por exemplo lembro-me que achava de sair da escola sabia nada e aquela coisa da porta de pivô eu devo ter fotocopiado aquele desenho porque bateu-me completamente eu sentei-me no meu tirador olhei para a minha de trás vi o Zé Fernanda fazer uns pormenores e disse amanhã já não venho que não sei boi não sei nada e nós não tivemos a escola que o Eduardo teve porque no tempo do Eduardo é que não se aprendia há mesmo nada ele diz que tudo o que aprendeu foi no escritório primeiro do Edinis e por aí fora mas foi sempre na prática e com o CISA também como é óbvio o projeto de sala etc mas que foi sempre realmente na prática do escritório havia aqui outras perguntas que eu acho que vou ter que contornar porque são perguntas bastante mais complexas Daís Costa pergunta-se qual é o maior legado que o arquiteto pode fornecer ao mundo também há aqui alguém a perguntar se o Armindo Pereira de Magalhães pergunta-se se há uma escola do Porto eu acho que isto estava para outro debate infelizmente com o adiantar da hora eu acho que não teremos muito mais tempo eu perguntava se calhar se tentássemos fazer um resumo daria dois minutos a cada um de vocês e depois vamos ter que encerrar esta conversa eu posso responder a esta questão da escola do Porto em dois minutos menos dois minutos a escola do Porto é um conjunto de arquitetos obcecados pela arquitetura obcecados volto a dizer obcecados pela arquitetura que se juntavam à sexta-feira e jantavam em casa do Alcino Soutinho as maravilhosas comidas que a Laura Soutinho fazia e portanto era um grupo de meia dúzia de arquitetos essa é a origem da escola do Porto eram completamente diferentes uns dos outros e em termos de escola de identidade de escola todos eles eram enfim verdadeiramente diferentes uns dos outros na maneira de pensar na maneira de desenhar na maneira de produzir enfim enquanto escola não tinham nada era antítese do que seria uma escola quando a gente se lembra da tendência de escolas publicadas ou se lembra de outras escolas a escola do Porto é uma falácia em meu entender inventada por um tal Kenneth Frampton que pouco tem a ver com a realidade verdadeira era o Alexandre era o Sérgio era o Soutinho era o Cisa era o Zé Grada era o não sei o que que se juntavam para discutir e conversar e jantar principalmente em casa do Soutinho portanto a escola do Porto é para mim uma uma invenção de um de um senhor extraordinário mas que de facto não tem essa identidade enquanto escola para fechar eu poderia dizer uma para finalizar também ser rápido comentaria uma 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 passagem da última aula que o Eduardo deu na FAOP ao quarto ano que deu uma aula lindíssima em que ele abordava que estava numa fase de experimentalismo apresentou apresentou uma série de projetos completamente vocês nunca viram isto isto aqui agora estou agora estou numa fase e esta questão da janela apareceu ciclicamente na casa da casa de Lisboa mas aquilo que eu mais aderir do Eduardo é este eterno retorno a pôr tudo em causa e a humildade de de voltar a quase a estaca zero ou seja ele claramente diz que saiu da zona de conforto um pouco aquilo que estavas a dizer ao caso do Pedro Bandeira quando ele cristalizou numa altura da sua trajetória deu conta de um catálogo em que era sistematizado respostas a partir daí nesta última aula ele claramente ou muito objetivamente falou com os alunos a dizer que estava numa fase numa zona nada de conforto não dominava mas diz isso com alguma modéstia não dominava os campos de atuação e de experimentalismo que ele estava a ter agora e falou muito deste lado mais internacional ou seja formas diferentes de trabalhar por exemplo no centro da Europa exigências diferentes formas de abordar a prática projetual que nos põe muito em causa a forma como nós nos conseguimos entender hoje numa forma mais global que foi essa que ele abordou que é nós temos que nos adequar e é muito bom ouvir da parte do Eduardo dizer esse tipo de situações em que de facto se eu da zona de conforto dele portanto está muito ativo Graça dois minutos a propósito desta aluna que quer saber já não lembro bem o que é que o arquiteto deixa ao mundo estava-me a lembrar de uma frase que ainda ontem ouvi o Eduardo dizer porque estive a ouvir umas gravações de umas entrevistas que é divertidíssima e que tem a ver tem muito que fazer porque tem que corrigir a natureza e que Deus descansou ao sétimo dia isto é uma brincadeira que ele gosta de dizer e não devia porque ainda há muita coisa para fazer Eu até acho que ele disse que ainda bem que ele descansou ao sétimo dia agora o arquiteto deveria fazer Tiago queres acrescentar Tiago não Camilo para cumprir a ordem inversa para cumprir a ordem inversa bom eu queria só dizer duas coisas em relação à recomendação do tempo e esta história do sétimo dia o melhor dia e eu acho que ainda hoje eu não sei muito bem o que é que faço ao domingo porque o melhor dia para se trabalhar com o Eduardo era sempre ao domingo de tarde porque era um tempo que não tinha tempo começava-se quando ele chegava e acabava quando se tinha que acabar começava-se quando se começava e acabava-se quando se acabava e era maravilhoso e acho que esse tempo dessa disponibilidade e dessa dimensão de abertura e para questionar é um tempo que é absolutamente essencial Tiago Figueiredo eu acho que já dissemos praticamente tudo também acho só numa coisa que se perguntou aí da escola do Porto também não sei se há isso das escolas do Porto acho fundamental o trajeto que fiz depois da escola ir trabalhar com um arquiteto que saiba o que faz porque não é que se saia da escola sem saber nada mas sai-se da escola a saber não o suficiente parece-me para arrancar de imediato e depois não sei depois diria que também dada a hora e termos 15 minutos para nos para vestir as camisolas João não sei se já toda a gente está a fugir mas eu ao Pedro quando a ti falo gostava que o Porto conhece agora vamos ver não sei se chega para chegar eu vou fechar esta conversa só uma observação há um uma stand-up comedy deste autor americano Chris Rock que fala precisamente desta coisa de que Deus realmente não estava seguro desde o início relativamente ao projeto da humanidade porque precisamente porque descansou ao sétimo dia o que ele perguntava era assim mas quando um trabalho está a correr muito bem e nós estamos a curtir aquilo que fazemos como é que nós vamos parar para descansar ninguém para para descansar as coisas estão a correr bem enfim obrigado a todos pela vossa disponibilidade obrigado em nome do Nuno Sampaio e da Casa da Arquitetura estas coisas sempre assim um bocadinho apressadas obrigado a todos quem eu não tive oportunidade de dar espaço no chat para poderem pôr questões mas realmente torna-se difícil gerir este este tempo enfim seja este o pretexto para tornar-nos a reunir um pouco mais à frente boa noite a todos obrigada Pedro também obrigado obrigado não posso deixar de falar do Távora com quem eu fiz viagens maravilhosas combinaram-nos ver o Mato Chupis para ver o nascer o sol e ele foi-me explicando as fontes os caminhos as pedras até o sol aparecer no fim cansado fomos para o hotel ele disse-me ele me chamava Eduardo e dizia Souto Mour você já viu que foi o dia 2 você já pensou bem nisto olha uma coisa a vida é uma coisa maravilhosa o arquiteto Eduardo Souto Mour depositou o seu acervo na Casa da Arquitetura e portanto esta leitura que se vai fazer com o convite da Casa é uma primeira leitura pelos dois curadores Francis Salcou e Nuno Graça Moura eu tive a oportunidade de trabalhar direto com o Eduardo em algumas ocasiões eu acho que o Eduardo é um dos meus mais amigos todo o material é original não há cópias nesta exposição é tudo original muito dele nunca foi mostrado era uma exposição uma sala lindíssima que permitiu fazer uma mesa de 60 metros é na minha opinião um deleito olhar para essas peças peças bonitas fotografias lindíssimas do Ferreira Oves maquetes lindíssimas feitas por grandes maquetistas uma parte da exposição que contém as obras algumas não construídas mas não são menos importantes porque algumas das melhores obras do século XX também não foram construídas e depois tem uma sala que é uma sala flexível o Eduardo chama-lhe a sala de trabalho que é de sala flexível o Eduardo chama-lhe a sala de trabalho que é de vir para cá trabalhar de vez em quando tem projetos e vai mudando ao longo do tempo que é uma forma muito interessante as pessoas podem vir à exposição e de repente a exposição está diferente é uma sala que vai mudando conforme os escritórios tem mais peças precisamos de resolver um canto tiramos uma fotografia fazemos uma maqueta e agora uma enchente na Casa da Arquitetura em Matosinhos vamos agora conhecer a exposição Soto de Moura Memórias Projetos e Obras é um dos mais importantes e reconhecidos arquitetos portugueses e é para lá que vamos em direto hoje é um dia muito feliz para a Casa da Arquitetura para a Arquitetura e para Portugal a partir de hoje é possível quem nos visitar conhecer os 40 trabalhos 40 anos do Eduardo Soto Moura não havia em Portugal um espaço com uma educação de garantir que aquilo que hoje estamos aqui a ver daqui a 30 anos a neta de Eduardo Soto de Moura os netos de muitos de nós possam vir aqui e este espólio estar cá para o conhecerem quando vejo este livro com estes textos fico a dizer as noites que não estão aqui de gente a pensar a rasgar papéis a hesitar praticamente gosto de todos os textos o mundo mudou mas não aparentemente a visão a paixão a obsessão do Eduardo Soto de Moura O problema não é dizer o que um grande arquiteto como Eduardo está comprando o problema é entender o que o Eduardo está nos dando há nada mais difícil que uma exposição de arquitetura acho que é um grande exposição acho que é um prazer ver os modelos e os desenhos em diferentes etapas tenho que agradecer ao Cisa que passou por cá hoje de tarde fiquei sensibilizado e que ao longo destes 40 anos me acompanhou e muito que aqui está devo a ele à Casa de Arquitetura e às equipes de produção montagem e coordenação gostava de agradecer à minha família e aos meus netos uma neta que está aqui é que às quartas-feiras vai jantar a minha casa que me recebe quando eu subo às escadas geralmente atrasado para o jantar abre os braços e diz mon amour da ocasião ao Távora realmente a vida é uma coisa maravilhosa a minha família e eu adoro para a minha família que a minha família é uma coisa maravilhosa e eu adoro e eu igo